Me pá, tá tá tá, pu pu pu, me pá, palapá, parapatupu, puruputupu, parapapá, me pá, piparapipipipapupu. Começou mais uma live, e aí seus chicletes de gongonzola, gongonzola, não sei falar, sou burro. Deixa eu tomar meu remédio, porque eu esqueci de tomar meu remedinho Sejam bem-vindos Para mais uma live Essa é a hora de você mandar o link da live Para todo mundo Bora, 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 bora Hoje vamos jogar um jogo inédito Na história desse canal, nunca jogado antes É verdade, parece que eu estou sendo irônico Mas é verdade, deixa eu anunciar aqui Que começou a live, pera aí Pera aí Preste atenção, essa é a nossa Canção Pegar o link Compartilhar Copiar link, tá Ok Aí Estou ao vivo nesse momento E a NetoLab inteira vai jogar Stop E você vai poder jogar junto com a gente Stop A dedanha, sabe, então arrasta para cima aí Vambora assistir a live agora, vai galera Botar aqui o link da web E aí galera, vai entrando aí e vai chamando geral Vai chamando seus amigos tudo Bora Não vou falar de novo não, é mentira Vou falar assim Oi Postado nos stories Eu sei que vocês querem Among Us Mas vocês vão ter que aprender a se contentar Isso aqui não pode virar um canal de Among Us Tá Esse aqui é um canal que tem muitos conteúdos variados Among Us e Minecraft E Among Us e Minecraft Então a gente precisa variar gente, precisa de coisa nova Então hoje é dia de coisa nova Vai dar menos view, vai ter menos gente simultânea Mas não tem problema, o importante é a gente se divertir Todos vocês vão poder jogar com a gente Todos vocês vão poder jogar com a gente Hoje Vai ser, vai ser pela primeira vez Um jogo que todo mundo pode jogar junto Vocês vão entender Mas eu tô esperando que vocês mandarem o link da live pra todo mundo E se inscrever no canal Agora falando sério, falando sério, falando sério Olha pra mim Clica no inscrever-se Rumo aos 41 milhões de inscritos Chegamos em 40 Batemos 40 Fiz live de Among Us pra comemorar Teve conteúdo de Among Us A dar com pau Teve um milhão de composts de vídeo aí de Among Us Agora é hora de vocês retribuírem Clicando nesse botãozinho de inscrever-se Que tá aqui embaixo Embaixo de mim É só ir ali e clicar Se tu tiver na televisão Liga o celular na live E dá inscrever-se também E não esquece, hein Ah, tem 3 pessoas aqui assistindo televisão Liga 3 celulares com a live aberta Pode botar no mudo Mas deixa passando Porque é muito importante pros números Porque senão fica 3 pessoas vendo uma TV E eu que me ferro Entendeu? Esse negócio da TV aumentou muito TV Mais de 30% dos meus acessos agora são de televisão Aí fica 8 pessoas vendo uma TV Eu ganho um avião Como é que pode um negócio desse? Ah Então vamos lá O negócio é o seguinte 77 mil simultâneos Vamos subir esse número Vambora Vamos bater 100 aí Manda o link da live pra todo mundo Eu vou abrir Pra galera conversar Interagir, todo mundo A Netolab tá esperando E a gente vai jogar O famoso Stop Que é a adedanha de papel Se você nunca jogou isso na sua vida Eu sinto muita pena de você Porque é muito triste Você não ter jogado A adedanha de papel É inacreditável É muito simples Pega um papel Um papel comum Aqui ó Pega uma folha de papel E você vai escrever as 12 categorias Que eu vou dar aqui pra vocês Então já pega aí Pega aí Vai pegar o papel e a caneta Bora Anda Vou dar um tempo pra você achar papel E achar caneta Não dá pra ser no celular Não tem como Não dá tempo Tem que ser papel e caneta Se você é jovem Papel é aquele negócio Feito da celulose Que vem da árvore Que você consegue escrever em cima É um negócio novo A tecnologia nova Aqui ó Jovens Aqui ó Papel Aí você pega a caneta Aí quando você risca O papel Ela 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 deixa um tracejado Entendeu Aí você consegue escrever coisas Nessa plataforma Não é touch Não adianta depois tentar arrastar Que não funciona É escrever o que está escrito Já era Tá E aí como é que vocês vão montar A folha dos top Vocês vão escrever as 12 categorias E separar por colunas Assim ó Assim Vocês vão separar por colunas E aqui no top Vocês vão colocar o que que é Cada categoria dos top Que eu vou descrever pra vocês agora Aí quando A gente der play no jogo Que eu vou até mostrar pra vocês aqui Como é que é a dinâmica Olha só O jogo vai ser assim ó Tá aí Esse é o jogo Tá todo mundo esperando ali ó Samanta Bruninho Buru Vinha Vitor Kleber Vi Mosca Cadê o Bruno O Bruno não tá na sala Quando começar O que o pessoal tá comentando no chat Bilu Bilu Teteia Sai que é tua Tafarel Quando a paixão é verdadeira Tafarel 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 Sai que é sua Empunhamos a bandeira Tafarel Samantop Parabéns time Quando eu apertar em iniciar Ele vai sortear Uma letra E aí A gente vai ter Que ir muito rápido Preenchendo Preenchendo o mais rápido possível Preenchendo o mais rápido possível Todas as categorias Com palavras que comecem Com aquela letra Você vai entender quando começar É bem fácil É bem Você vai entender Bruno entrou Então vamos lá Vou abrir aqui o chat O chat não O Discord Pra galera falar Tafarel Por que que vocês estão comentando Tafarel Tafarel Esquece 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 É melhor não comentar Melhor não descer Não mexe na rolagem Não mexe no chat Tá bom Eu vou mandar aqui um beijo Pro Cesar Martins Que doou cem reais E pra Júlia Senna Doou cem reais também E falou Manda beijo Beijo Júlia Senna Sejam todos muito bem-vindos Pra live de adedanha De papel Sem papel Adedonha Olha Adedonha A Maria Luísa Ela mandou 37,90 E falou assim Felipe Tem um stop online No Google Que dá pra bastante gente Então por que você não faz Dá se não me engano Até cem pessoas Maria Luísa Porque não tem como Mesmo se eu fizer Pra cem pessoas Isso vai ser uma fração Minúscula Da quantidade de pessoas Que tem na live Nesse momento Então vai ter mais gente Chateada de não ter entrado Do que gente feliz Por ter entrado É injusto Por que que o Vitor saiu Falta Vitor Falta Vitor Vitor Eu te dei permissão Pra sair Vitor A Barry Milk Doou 209 Dinheiros da Dinamarca E falou Sabia que o Jussara 2 Trabalha com as galinhas Olha Informação interessante Beijo pra Aline Santos Obrigado Aline Santos Pela doação Mister Hacker Doou 200 reais Saudades do Bruno Ele botou Mas eu tô aqui Isso aí Muito obrigado Mister Hacker Mister Hacker Você tá me ouvindo Eu tô aqui Bruno A gente tá ouvindo Bruno A gente tá ouvindo Bruno Obrigado Bruno Ok Beleza Eu vou Eu vou explicar Quais são as 12 categorias Pra galera que vai jogar de casa Escrever nas coluninhas Né Que eu já expliquei pra vocês Essa coluninha aqui E Pra vocês A gente vai definir também Algumas regras Então vamo lá Categorias Eu posso falar Já tá com papel e caneta aí Vou falar Vambora Categoria 1 Animal Animal Não vale botar Bruno Correia Fazer essas piadas Não conta ponto Nem se for verdade Nem se for verdade Você não é um anima Aliás todos nós somos animais né Teoricamente Exatamente 2 Cor Anota aí Animal Cor Filme Anota aí Animal Cor Filme Próxima categoria é Série É Filme e série separado É pra testar teu conhecimento mesmo Série Eu anota onde Você não tem que anotar O legal nenhum Bruno Você vai preencher no site Próxima categoria é Comida Em comida Vale todo tipo de alimento Incluindo fruta Ou um prato Tipo Ratatouille Ou alguma coisa assim Próxima categoria é País A gente fez um jogo teste Antes da gente fazer a live E ninguém sabe quem foi Porque a pessoa não se acusou Mas Saiu Sério Saiu a letra R E alguém botou Roma Essa pessoa nunca vai admitir que foi ela A gente nunca vai saber quem foi Mas é o tipo de coisa que a gente encontra por aqui Próxima categoria Essa vai dar polêmica Vai ter gente chateada Porque é Time esportivo Qual que é o problema Ahhhh Tem time esportivo Não tem pokémon Ah vá Time esportivo Significa que vale qualquer esporte É só colocar o nome de um time Não vale seleção Tem que ser um time Esporte eletrônico também? Esporte eletrônico também? Também vale Tá bom Tipo MIBR né Tipo Essas coisas Vale Isso 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 Tá bom Próxima categoria é Parte do corpo Tem que ser qualquer coisa Do corpo humano Joelho Ombro Joelho em pé Joelho em pé Próxima categoria Personagem Fictício Tem que ser um personagem Do mundo Da ficção Ok Não vale ser Personagem da vida real Da ficção Amigo imaginário Conta? Não Yumi Xanchan Mandou 300 reais Te amo muito Por Jussara Beijo Neko Franz BR Felipe O Bruno ainda Tá no crossfit Samanta e Bruno Manda beijo Sou vegano Igual a Samanta E amo o jogo Igual o Bruno Oi Samanta Oi Samanta Beijo Eu tô fazendo Crossfit em casa Agora Mas tô sim A Júlia Senna Mandou mais 300 reais Mandou Reboliz É Tu notou Que eu tô fazendo Crossfit Não Bruno Ih gente Tá todo mundo Caindo da sala Ainda não deu pra notar Não O que que foi? Tá todo mundo Caindo da sala Inativo 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 Pô vocês também Tão burrão mano Vocês não aparecem A mensagenzinha Tem que clicar Pra não desativar A gente tá digitando Pra isso Tá Próxima categoria Tá acabando Faltam 3 Objeto Objeto Não precisa nem Descrever Qualquer objeto Penúltima categoria Celebridade Incelebridade É na falta de palavra Melhor Tá É qualquer pessoa Que seja Muito famosa Que todo mundo Saiba quem é Tem que ser famosa Tem que ser famosa Ô Vinha Tu tá ouvindo? Tô ouvindo Tu não me vê com essa celebridade japonesa Que tu coloca aí? Ah Não É impressionante A categoria personagem 100% dos personagens que o Vinha coloca São de anime Isso aí Vinha É isso aí Olha só Eu e a Buru E a Vi E o Vinha Conhecemos Hoje a gente tá na maioria Tá bom Pois é Eu acho também E a última De quatro Não é maioria Última categoria Profissão Profissão é a última categoria E assim fechamos as 12 categorias Ok Então vamos começar a jogatina Regras Nós aqui O jogo vai calcular automaticamente os pontos Normal Depois que acabar a rodada O jogo vai perguntar se a gente aceita As palavras que foram escritas E a gente vai ter um tempo pra deliberar em cima de cada uma Pra falar Ó Essa aqui não valeu Essa aqui não valeu Você de casa Nós não temos como controlar a sua palavra Então você tem que ser honesto Tá Se a palavra que você colocou Aparecer na tela Significa que um de nós também colocou Então você ganha 5 pontos Se você colocar uma palavra que ninguém colocou Você ganha 10 pontos O jogo é a mesma coisa Pra cada palavra inédita 10 pontos Pra cada palavra que alguém também colocou 5 pontos É Arte Essa é a regra mais tensa Artigo Não vale artigo Ok Então Se o filme Começa com Um Ou O Ou A Esse artigo Não vale Como letra Então vamos supor Acho que o nome do filme é Um estranho no ninho Não é? É É Um estranho no ninho Exato Um estranho no ninho É letra É letra Não é letra U Ok? Perfeito Todo mundo entendeu Porque Porque eu acabei de explicar Bruno Ah mas por que que entra o E Porque é estranho no ninho Entendeu? Porque senão cara Vira uma chuva de artigo Quando sai ó Sai u Vira só artigo Então artigo não conta ponto É não vale letra Mais alguma regra? Não vale completar só com a letra Pra pedir stop A gente tem uma A Pra pedir stop É Pois é então Agora a última regra Que é a mais importante de todas É o seguinte O jogo se chama stop O que que isso significa? Quando alguém preencher Todos A pessoa vai apertar stop E aí você não pode mais escrever nada Se A pessoa Preencher com uma letra aleatória E apertar stop Essa pessoa vai ter que admitir Que fez a cagada E tá expulso da minha vida Eita É porque eu não consegui pensar Numa punição Então assim Galera Não façam isso tá Tipo Existem cores Existem letras Tipo Não tem cor Eu acho que é I Não tem cor né Tem Não Não A gente não tá aceitando Índigo Índigo É o caramba Então assim Tipo Não tem letra com I Se sair I Ninguém vai apertar stop Ponto final Tem que esperar acabar o tempo É isso Não vale escrever qualquer coisa E apertar stop Simplesmente não vale Acho que é isso Todo mundo preparado A gente tem uma questão Com o unicórnio Unicórnio? É Unicórnio não vale Quem seria Animal gente Quem seria a anta De colocar unicórnio Em animal Quem seria Chávez 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 Entenderam né Peraí Vale dragão então Não Por que não Por que não Eu acho Válido também Então tá bom Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Testralho Então Só vale animais reais Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Testralho Vou colocar Tronquilho Vou colocar Todos os animais Os animais fantásticos De onde habitam No Harry Potter Tronquilho na verdade Seria uma planta né Não gostei Não gostei Que não é um galinho Não é um animal Bom vamos lá É Galera A parte engraçada do jogo Sempre vai ser pra definir Se a palavra valeu Ou não valeu Isso aí é É normal Então vamos começar A primeira partida Quando tiver rolando Vou deixar todo mundo mutado Vocês só vão me ouvir Galera Você que vai jogar com a gente Eu vou falar O que eu tô preenchendo E eu vou ficar muito nervoso E eu sou muito ruim Nesse jogo Não Tente não usar As minhas palavras Pra você pontuar Não fazer 5 pontos Né É Mas eu tô Tô bem ferrado Porque Vai pegar várias colas Do chat Cara Não vai dar tempo Por causa da Do delay Pedi Verdade É Tem um delay muito grande O delay é muito grande Então pra você que tá assistindo Eu quero já de cara Pedir desculpa Eu Eu não funciono Sob pressão de tempo Eu sou péssimo Vão ter várias letras Que das 12 categorias Eu vou preencher Tipo 3 Eu sou muito Ruim Nesse jogo Ok Inclusive eu quero confessar Pra vocês Que quando a gente tava Fazendo aquele teste A gente tava testando Jogando de Pra testar Vocês viram que eu comecei Mauzão E depois eu fui subindo Sim Foi porque eu abri do lado Uma cola Mas era só teste Não tava valendo nada Não era live Eu jamais faria isso Durante a live Entendeu? Ou seja Aqui tem criativo Também né Exato Eu usei criativo Aqui tem criativo Aqui também Tá brincando Olha só vocês Tem criativo nos top Não usem por favor É A galera tá vendo a minha tela Então se eu mudar de tela Por exemplo aqui ó Se eu abrir uma outra aba Vocês vão ver Então nem dá pra eu roubar Porque na live Vai aparecer a outra aba Se eu abrir Então não tem jeito Vamo lá Vamo começar 160 mil simultâneos Pra um novo jogo Adorei Então vambora Primeira letra Vou silenciar vocês E vou fazer o sorteio Vambora Silenciei todo mundo Todo mundo em silêncio Começou Primeira letra Valendo Eu tô muito ferrado Eu vou ficar muito nervoso Meu Deus do céu Letra R Vambora Vambora Série Profissão Relojoeiro Ah escrevi errado Parte do corpo Parte do corpo Rótula Comida Rabanada País Rússia Objeto Ralador Animal Ran Rôle Animal Animal Meu Deus do céu Rir Rir Rurso Rurso não existe Filme Rampa Rap Rápido No gatilho Não existe Repit Rut Rut Rat Time 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 Rui Rrrr Eu sou muito ruim Personagem mano Remi Do Ratatouille Celebridade Rafael Não sei Rafa 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 Kallimann Ai cor Ra Rei Time gente Time Time Real Madrid Como é que eu não pensei nisso Série Samanta Maldita Samanta cara. Samanta, vai te catar, Samanta. Caraca, muito chato. Valeu, valeu. Série. Ragnarok? Que série é essa? É da Netflix. Mondo e Companhia. Raymond e Companhia. Raymond. Tá bom, tá bom. Tá bom, todos valeram. Ah, palhaçada. Odeio, sou muito ruim. Profissão. É, todas as profissões estão certas. Roteirista é uma profissão meio... E a lá? 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 Que isso? Ai, droga. Absurdo. Eu tô muito irritado, que eu não consegui pensar em série nem filme. Parte do corpo, rótula. Remela? 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 Não, não, não. Quem foi? Remela não. Quem foi? Eu, Mosquinha. Não. Remela? Não, peraí. Não, não, não. É do corpo, gente. Não é não. Não é, não é. Não é. Rabanada, rabada, rocambole, rocombole. Rocombole, pode tirar. Rocombole, não. Rocombole, pode tirar. Pode tirar. Rocombole, não. Rocombole, não. Tá valendo. É, mas aí não vai valer a Inglaterra. Mas aí não vai valer a Inglaterra. Mas aí não vai valer a Inglaterra. É, é. É, é. É uma valer a Inglaterra. É uma valer a Inglaterra. Gente, são nomes diferentes. Olha lá, olha lá. Ralador, ratueira. Olha lá, Rosinha. Olha só, ralador e ralador de queijo é fogo, né? É. Radar, raquete, remo, raiz. Raiz, objeto? Raiz não é objeto. 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 Pelo amor de Deus. Raiz foi bonito. Raiz foi bonito. Só ratazana não é objeto animal. Ah, ratazana não vale, né, querido? Vamos botar ratazana. É um rato bombado. Eu botei rato, mas ratazana não é objeto. Ratatouille, Romeu e Julieta, Rocketman, Rambo. Cara, como é que eu botei Remy? Olha só, eu fui em personagem e eu botei Remy. Ou em filme, eu não pensei em ratatouille? Eu sou uma... Eu sou um coelho, mano. Eu sou muito burro. Frame também, cara. Oh, pode tirar redbookuc adiante aí. Peraí, Ronaldo, Cacá, Riverdale, Riverdale, eu errei, era River Plate, peraí, ah, meu deus. Peraí, quem botou Ronaldo, Cacá? Fui eu! Ah, personagem, Remy, é, eu também. Rapunzal? Rapunzal? Rapunzal, tá bom, tá bom. Rapunzal é... Passou, passou. Quem é Rony, quem é Rugal? Quem é Rugal? Gente, cês tão falando muito, calma. Quem é Rugal? É The King of Fighters. Ai, começou. Eu fui inativo de novo, fui expulso de novo. Rafa Kalimann, ah, Bruno. Pô, Bruno! Não, eu tô votando, não apareceu nada, ele só me expulsou. Quem que é Ratinho B.O.? É Ratinho Bolsominion. Isso vale? Vale, é o ratinho, é o ratinho, pô. Tá ok, gente, tá ok, gente. Roxo e rosa. Eu não consegui pensar em cor. Eu. Cara... Eu já vou pra último, já. Eu já vou pra último. Eu tô com Rapunzal. Eu só não vou pra último, porque o Bruno... Não, Vi, é o lugar onde ficam os Rapunzelos. Eu só não vou aí. Olha aí. Eu só não vou pra último. Ih, eu fiquei em terceiro! Alá, ó. Iiiiih! Mas a minha, velho, que isso? Eu fiquei com zero. Aí, viu, Samanta? É negócio de digitar? É porque cê caiu no Bruno lá. Acho que ela caiu. Eu vou ficar dita no ar e ver toda hora. É, Samanta, sabe por que que você foi assim? Pela pressinha. Cês têm que ir pre... Pessinha? É, pressinha. Tem pressa, come cru. Meu amigo, você que não aceitou meu Red Bull Bragantino. Vambora, vou pra próxima. Red Bull. Vambora, galera. Caraca, mano. É muita tensão. Muita tensão. Já, já eu vejo o superchat, gente. É muita tensão. Ui, ui. Ah, ah, ah. Vamo lá. Animal. Anta. É, profissão. Ar... Ah... Filme. Alice no País das Maravilhas. Parte do corpo. Ac... Acne não é, né? Ar... Acne? Vale? Ara... Aureola. Aureola do mamilo. Celebridade. Aline Barros. Cor. Amarelo. Objeto. Anzol. Série. Amaral. Não. País. País com a Argentina. Personagem fictício. Alice. Óbvio. Comida. Arroz. Time esportivo. Time com a... América Mineiro. Opa! De novo a Samanta, cara. Que saco. Que saco, mulher! Que saco de mulher! Samanta! Eu vou ter um ataque aqui, hein! Voto bem! Voto bem! Voto bem! Voto bem! Cara, quem chamou a Samanta? Eu não posso ser punida por jogar bem! Ah, tô vendo tua posição! Seu, seu... Eu preenchi três coisas. Que monte! Pô, que droga! Será que eu sou arquiteta e eu não preenchi essa bosta? Eu, eu... Eu não preenchi profissão. Não consegui pensar em profissão. Filme. Ó, é Alice no País das Maravilhas, tá? Só pra deixar claro ali que ficou má. Porque não cabe. Tá bom. Amadeus. Amadeus, filmaço. História do Mozart. Filho do Mozart, né? A mãe voltou. Aquaman. Não vi Aquaman até hoje. Caraca, mano. Eu não pensei em Aquaman. Tá perdendo nada, não. Amadeus! Aureola? Aureola do mamilo. Aureola do seu mamilo, querido. Antebraço vale? Oi? Antebraço vale, vale. Antebraço não tem, não? Tu não tem antebraço não, cara? Teu braço conecta direto no sovaco, é isso? É. Ah, não, pera. O braço conecta no sovaco, né? É. Ah, no de S? A galera desistiu. Ah, R é o quê? A, R. A, R. A, R, adorei. A, R não. Quem é Arnold S? Schwarzenegger? É, Schwarzenegger, eu botei. A, R não. Pera aí, quem é Amanda Seyfried? Amanda Seyfried. Ela do Mamma Mia. Atriz do Mamma Mia. Tá bom, tá bom, tá bom. Então só o A, R que não valeu. Cês tem que apertar, tá, gente? Tem que apertar pra ficar vermelho. Tem que apertar na palavra que não vale pra ficar vermelho. Queria dizer que eu sofro bullying. Bruno, volta, Bruno. É porque você não tem o de braço, ó. Eu já vou treino. Amarelo e azul. É, objeto. Anzol, anel, arco, alicate, armário e abajur. Tá certo. Ah, valeu tudo. Valeu, valeu tudo. Tchadíssima que eu não consegui terminar. Tchadíssima que eu não consegui terminar. Tchadíssima que eu não consegui terminar. Ah, Anny with me. Esqueci dessa também. Ué, mas pera aí. Eu não preenchi série. Putz, eu não preenchi série, que bosta. Ai, quem pensou em Armênia mandou benzão. Foi eu, fui eu. Mandou benzão, ganhou 10 pontos com certeza. Parabéns, Bruno. Obrigado. Pô, é Alice do Alice do País das Maravilhas, tá? Tá bom, tá bom. Pode ser do Crepúsculo também, Alice do Crepúsculo. Alguém pensou... Droga! Te odeio. Comida, arroz, ameixa, amora, abacate. É esse até que a gente... Ninguém escreveu o Caquinha. América... Ah, eu ia colocar América Mineiro, não deu tempo porque a cidadã aí apertou o Coisa, mas vale a América. Acre! Acre! Acri! 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 Que isso, moleque! Fica em segundo! Olha, caí, cara. Eu caí nesse ranking. Não, não, não. Nossa, o Samanta, sérião, cara. A pontua... Olha... Gente, ranking da rodada é a pontuação dessa rodada e aqui na esquerda é a pontuação geral, tá? Que isso, que isso. Tá, Samanta em primeiro, Buru em segundo, eu em terceiro. Caraca, mano. Mesmo eu tendo saído da rodada, eu tô junto com o Mosca. Deixa eu ler. Caraca, Mosca. Falou que o Mosca é um bosta, hein? Aí, sabe o que é o pior? No teste que a gente fez antes, o Mosca também ficou em último disparado. Não, não, eu fiquei... Não, ele errou a letra, lembra? É, e aí? Galera, peraí, 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 agora sério. Tamo com 195 mil simultâneos. É a primeira vez que a gente joga stop. Se você quer que a gente faça mais lives de jogos diferentes, chama todo mundo pra ver a live agora, ok? Vamo pra terceira, vambora. Ai... Tive que silenciar a galera. Porque ia acabar o tempo aqui. Vambora, gente. Vambora. Próxima letra. C. C, 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 C. Série. Cachorro, não. Filme. Ca... Meu Deus do céu. Comida. É... Cara... Caramelo. É... Cor. Cor. Car... Putz grilo. Deixa eu botar cachorro aqui, que eu não preciso parar de pensar em cachorro. Cor. Car... Min. Espero que eles aceitem. Personagem. Ca... Cara... Caraca, mano. País. Croácia. Objeto. Carrinho de mão. Parte do corpo. Cabeça. Celebridade. Carlos. Carol. 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 Time esportivo. Clá... Cruzeiro. Profissão. Cara... Cão... Co... Cro... Cá! Cozinheiro. Filme. Carros. Série. Ah! Vinha dessa vez! Eu odeio vocês tanto! Eu também. Série, casa. Série, casa. Série, casa. Casa não. Car... Car... Eu ia escrever Carmen Sandiego e foi... E o que que é casa? Casa... Casa... Casa mal-assombrada. Ah, não. Ah, não. Ah, vou te dar... Eu vou te dar um socão nessa tua orelha, hein. Filme. Filme. Alguém botou carros? Pera aí, Charles Angels foi inglês, hein. Eu botei eu, eu botei carros. Chotei. Opa, Charles Angels pode tirar, Charles Angels pode tirar. Não vale inglês? Não, não vale inglês. Não, não vale inglês. Não vale inglês. E o que que é casa monstro? Eu não conheço também. É o filme. É a animação. Comida. Churros. Ah, churros tá certo. Caraca, ele ficou... Caraca. Ele ficou indignado. Isso foi muito bom. Churros. É um animal. Pera aí. Churros. Churros. Ainda bem do pessoal. Eu achei que fosse cor. Eu achei que fosse cor. Não, não. É? Eu nunca pintou um quarto de churros. E aí. Eu já pintou um quarto concho. Boa. 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 Carmin. Carmin. Caquinho. Caquinho não. Caquinho. Caquinho não. A carnava Caquinho que eu vai embora. Pastanho vale. Castanho vale, vale, né? Eu acho que... Não, não. Castanho vale. Vale. Mas a cor do olho não é castanho? A cor do cabelo não é castanho? É marrom. Castanho é marrom. Personagem é fictício. C A. Capitão Ami, não. É, Capitão Ami pode tirar, pode tirar. Que tá em inglês também. Cocô! Quem é Cocô? É o... É o personagem da sua saga. Ah, não, não. Vale, vale, vale. Vale, galera, vale. Personagem da saga Minecraft, vale. Ah, então tá. Aí. Canadá, Colômbia... Tá, valeu tudo, valeu tudo, valeu tudo. Roma. Diz que alguém não botou Croácia, por favor. Eu não botei. Eu botei. Ah! Eu botei. Malditos. Odeio vocês. Galera no chat falando que caqui é cor, sim. Cês tão de brincadeira com a minha cara, né? Ah, é caqui, não é caqui. Caneca, corda, colher, calca, caneta e caderno. Ah, falhou tudo. Carro de mão, papá. Carapapá. Carapapá. Eu gostei de quem pensou em ciano, foi inteligente. É, eu gostei também. Quem é que não tá votando, hein? Obrigado. É o Bruno, o Bruno não tá votando. O Bruno não tá clicando em avaliar. Ah, tem que... desculpa, 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 desculpa. Cabeça. Cabelo. Cabelo não vale? Cabelo? Pô, gente, peraí, né, cês tão de sacan... E aí, remela não vale? Não, peraí, 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 peraí. Faz sentido, faz sentido. Claro que faz sentido, gente. Ó, só pra deixar claro que Carol Garcia, atriz da Parafernália, Bruno conhece bem, tá? Tá bom. Mas é celebridade? Ela é, cara, ela fez novela. Ela fez novela. Fez, fez, fez. Fez uma novela da Globo recentemente. Tá bom, vamo lá, seguiu. Chloe Moretz. Como é que eu não penso em quem... É nota que o Felipe botou a Carol Garcia, que ninguém sabia. Moleque, eu não conseguia pensar em nada. Veio Carol, veio Garcia e foi. Animal, cachorro, camelo, castor, camarão e cavalo. Cavalo. Alguém botou o castor? Cavalo. Cavalo. Mandou bem no castor. Cruzeiro, Curitiba, Corinthians, Ceará e Criciúma. Boas. Aí, o que que Ceará é? É time Acre, não é? Sério, Bruno. Tá bom, tá bom, deixa. Cabeleireiro. 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 Aê, o último está errado, o último está errado. Cabeleireiro está errado. Cabeleireira, Leila. Cabeleireiro. Eu escrevi o último. Porque eu tô com o Júmen nesse jogo. Fiquei em segundo, maluco. O que que tá acontecendo comigo? Yes! Cara, eu sou tão em último. Caraca, eu fiquei oitavo. A Vi ficou em último, tadinha. Eu tô tão em último. Já passei o Kleber, hein. Aí, a Samanta... Que isso, mano. Samanta fez a gente voltar pro jogo nessa rodada, hein. Olha só, só pra explicar. Parte do corpo, tá? Coisa que seu corpo expele, ele não é parte do corpo. A menos que seja, tipo, produzido dentro do corpo. Ou seja... É... Não. Cocô... É, fezes. Fezes, por exemplo. Tá dentro do seu corpo nesse momento. Ele está dentro do seu corpo. Urina, tá dentro do seu corpo. Passa um recado rápido aqui. Passa um recado rápido. Uma amiga minha, acriana, mandou mensagem aqui falando que... Acre não é time. Atlético Acreano é time. É, tem um time lá chamado Atlético Acreano. É verdade. É campeão todo ano. Tá errado nisso. É porque eu acho que é o único time do Acre. Os outros são feitos, tipo, pelos padeiros. É, o bombeiro se une pra jogar. É tipo isso mesmo. É o campeão pro WWE. Mas a remela não é produzida dentro do olho. Começou, começou. É, produzida dentro do olho. É sim, mocha. Ih, H. H ferrou. Time esportivo com H. Ferrou. Objeto. Hélice. Não, hélice não é com H. É... Não printem isso. Personagem. Hélio. Não, celebridade Hélio de la Penha. É... Série. Homens... Homens de preto? Não. Mas filme pode ser. Não, mas é MIB homens de preto. Parte do corpo. É... País Holanda. Ahn... Gente, que isso é muito difícil. Comida. Filme. Animal. Hiena. Animal eu consegui pensar. Time, mano. Time com H. Não sei. Comida. Caraca, velho. Eu tô ferrado. Série. Bom, filme tem homem de honra. Série. Homens. Homens. Hom... Home... Personagem. Hélio. Algum personagem chamado Hélio. L... L... Eliana. Objeto. A... E... Aaaaaaah. Peraí, animal. Animal, já botei hiena. Ai, Deus. Personagem. Tem o Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Filme também. Filme, filme. Casais, não conheçam aquele. Harry Potter. Aaaaaah. 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 Comida... Hambúrguer. Parte do corpo eu não consegui pensar em nada, velho. Parte do corpo eu não consegui pensar em nada. Parte do corpo eu não consegui pensar em nada. Quem botou Holanda? É time. Eu botei. Quem botou Honda? Haiti também. Haiti também não. A Honda é? Houston. 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 Houston é time de futebol sim. Que Haiti é time de futebol, rapaz? Óculos. Parabéns. Olo. Olo. A rolofaixa certa. O multiplicador de A. Vem cá. Hélice não é. O multiplicador do A. Hélice. Caraca, mano. Eu botei Hélice e tirei porque eu falei que era sem H. Eu não acredito. É com H. Uh. Eu tirei porque eu falei que era sem H. Eu não acredito nisso. Homer House, Homer Simpson. Nossa, Homer. Podia ter pôs. Ilda Furacão. Muito bom. Hugo. 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 Hugo do Flamengo vai chegar o Hugo. É. É. Não é da época dele. Do jogo, né? Nessa. Eu lembrei. Já joguei. Nessa eu vou lá pra trás. Homeopata. Eu ia botar hacker. Eu ia botar hacker. Hacker! Herdeiro? Herdeiro? Hacker! Herdeiro e hacker. Aí, tá de parabéns. Quem botou herdeiro e quem botou hacker? Quem foi? Mas hacker não é profissão. Que profissão, gente? Rádio é profissão. Cês tão maluco? Quem é contratado pra ser hacker de uma empresa? Não! Não. Não. Não, não. Vai assistir se eu... Não, o cara não vale, infelizmente. Pode tirar, pode tirar a Hannah Montana. Hacker é profissão, hein? Tô revoltado. Hacker é profissão, hein? Tô revoltado. Que série é essa? Uma série da Prime Vídeo. Prime Vídeo. Sério mesmo? Tem uma série chamada Homens? Sério, com o Porchat. Na verdade. Parte do corpo. Ímen, hérnia. Hérnia! Hérnia! Hérnia não é o problema? Hérnia é uma doença, mano. Que que é haste? Gente, vocês são malucos! Caraca, mano! Hérnia! É sério! Eu vou colocar câncer quando vier a parte do corpo. Vou colocar leucemia a parte do corpo. Caraca! Ah, tá rolando a Montana, o filme. É esse, valeu, né, fazer o quê? Valeu, valeu, valeu. Sério, eu tô muito revoltado. Como eu fui mal nessa rodada, mano. É, né, né. É, né. Aí, tá escrito em Radassa, hein. Não é assim não, hein. Homens não escreve assim não, hein. Homens tá certo. Hambúrguer. Não? Não, não escreve assim não. Mas tudo bem, vou deixar. Vou deixar. Como é que escreve? Ai, gostei desse país. Gostei desse país, roubo. Eu ia botar Honduras, é porque não deu tempo. Roubo. Roubo. Ah, vou tirar o meu roubo. Ó, a galera tá avisando. É, eu só botei um ali a mais, parou, hein. Olha a minha posição nessa, oitavo, nossa. É o que eu tenho último, gente. Uhul! Que desgraça. Ó, a galera tá avisando que não adianta só marcar e não apertar em avaliar, se esperar terminar o tempo ele conta como se você não tivesse marcado nada, tá? Ah. Então tem que clicar em avaliar. Não gostei porque hacker é profissão. Respeito. Cara, eu nunca vi uma empresa contratar hacker. Eu acho que sim. Eu vi, eles contratam pra proteger. Peraí, peraí, peraí. Exato. Mas aí ele é segurança de rede, a profissão não é hacker. Não. Ele é hacker do bem. É literalmente hacker do bem. Bruno, me mostra uma carteira assinada que tem a hacker como profissão. Ah, mas aí você... E aí eu te dou razão. Ah não, aí não. Me mostra uma carteira assinada que tem youtuber como profissão. Mas é diferente, porque youtuber não é uma profissão de contratado. Youtuber é uma profissão autônoma, não tem carteira assinada. Mas hacker teria que ter. Mas hacker do bem é contratado como prestação de serviço. Mas aí ele vira uma profissão, tipo, segurança de sistema, técnico de TI, tem a profissão, mano. Bora, vai. Tá lendo, tá lendo, tá lendo. Xê. Ô Deus. Personagem fictício. Gabriela, da novela. Objeto. Garfo. Celebridade. Gabriela Duarte. Série. Gossip girl. Isso foi muito homossexual. Comida. Ga... Oiabada. Profissão. Goleiro. País. É... Grécia. Cor. Não sei. Parte do corpo. É... Gra... Gro... Gar... Gui... Gui... Ah! Time. Gro... Ah! Time com G. Grêmio. Animal. Garaga... Girafa. Filme. Ga... Go... Go... Filme com G. Meu Deus do céu. Gu... 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 Filme com G, gente. Parte do corpo com G. Garganta. Cor. Eu não sei cor. Filme, mano. Filme. Filme. Garota interrompida. Falta cor. Cor com G. Cor. Gra... Groselha. Gelo não vale. Gelo... É branco gelo. Cor não tem cor com G. Acho que não tem cor com G. Não tem cor com G. Gelo não é cor. Só lembrando a todos. A cor é branco gelo. Ah, a Samanta... A Samanta mentiu. Samanta, você mentiu. Você mentiu, Samanta. Caramba, esse bagulho... Esse bagulho... Samanta, você mentiu. Não tem cor. Por quê? Qual cor com G? Quem é Gary? Quem é Gary? Ah, tu jura que tu botou gelo? Quem é Gary? Quem é Gary? Quem é Gary? Gary do Pokémon. É com um R só. É com um R só. É com dois... É com um R só. Eu botei Gato Félix. Botei Gato Félix. Garfo, gargantilha, guarda-roupa, geladeira e gola. Olha, a Samanta tinha que ser desclassificada, porque ela sabe que gelo não é cor. G. 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 não é cor. Gio? Faltou um H, né, mano? Tudo bem. Um H. Quem é a Gabriela Spandini? É a usurpadora. É mesmo? É. Que maneiro. Gabriela Spandini que o nome dela. Gabriela Spandini. Ah, é verdade, é Spandini, que conserta lá, conserta lá. Pode tirar. Tira, 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 tira e avalia. Eu já tinha clicado avaliar. Ai, sempre. Valeu, valeu, foi mal. É, eu confundi. Galinha Pintadinha não é série. É sério? Não é série. Não é série? Galinha Pintadinha não é uma série. Tem na Netflix. Não é uma série. É simples. Não tem episódio. E Goosebumps não é filme? Não, é filme. É feriado também. Tá bom. Goiabada, galinhada, galeto, goiaba, geleia e galinha ensopada. Galinha de todo jeito, né? Galinha cozida. Eu já sei o que a Samanta botou. Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha. Olha... Galinha Pintadinha. Gineco? Ah, ginecologista é gineco? Gustavo Lima! Gustavo Lima! A profissão dele mesmo, entendeu? Ele que assinou a carteira dele. Podem tirar, podem tirar. É, pô, tem dois T's, pô. É, por isso. País, Grécia, Guatemala, Gana, Groenlândia. Groenlândia, tá bom. Groenlândia? Faltou um N. Não, mas tudo bem, tudo bem. É o tipo de erro que passa. Pode ser erro de digitação. Cor, gelo podem tirar. Pode tirar os três. Gelo não é. Pode tirar os três. Grim! Grim! Não tem cor com G. E foi um absurdo a Samanta ter dado stop. Não, Goiaba é cor. Que cor, o quê, mulher? Eu não botei, não, mas é cor. É cor, é verde ou é vermelho? Gogó? Gogó! 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 Podem tirar, gogó. Pode tirar, gogó. Grêmio, Galatasaray e Goiás. Pô, eu ia botar até Galatasaray e acabou o tempo. Esse Galatasaray aí, pode tirar. Que pode tirar, velho? É um pokémon, né? É um pokémon, né? É um time. É um planeta de Star Wars, sim. Girafa, gato, galo, garça, golfinho e gorila. Foi tudo. Olha, quanta coisa. Garota Interrompida, gato de botas, Grease, Garfield, Godzilla, Garinho, Chicken Little e Garfield o Fil... Puts, estrelos. Ah, eu vi. Garfield valeu os dois, valeu os dois. É, mas é ruim isso, né? Porque era pra ser cinco pontos. É ruim, é ruim. O jogo tinha que ter uma função de unir respostas, tipo, você arrastava e unia, sabe? Não é inteligente. Que isso, moleque! Pei, 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 peiii! Caraca! Só queria dizer que estou triste nesse momento. Ó, acabei de receber uma informação aqui que Grenar é cor, veio de uma professora. Grenar é justo, é. Grenar é cor? Grenar, é. Ah, é a cor, é a cor... Olha, é... Camisa do Fluminense. É uma denominação de certos tons de cor vermelha referente às cores da gema granada. Não corresponde a uma cor específica. Peiii! Ué, então não sei agora. Então fui fake news. Não, Grenar é uma... Grenar e Bordeaux fica na mesma categoria. Goiaba também é. Que goiaba? Goiaba. Goiaba é uma fruta. Goiaba é uma fruta. Goiaba é uma fruta. Por que que laranja é uma cor e uma fruta e... A galera no chat tá pistola falando que gelo é cor. Gente, é branco gelo. Não existe a cor gelo. É branco gelo. Assim como tem o azul índigo. Bora. Letra L. L, 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 L. Personagem fictício. Leandrinho. Leandro. Le... Le... Ah, Leia. Leia. Precisa Leia. Celebridade. Leandro. Parte do corpo. Lo... Lombar. País. Lituânia. Ah, meu Deus! Eu não consigo escrever! Profissão. Leiteiro. Nem existe mais de Andanes. Série. Longra... Largados e pelados. Comida. Lo... Lagartixa frita. Lo... Lo... Lagra... Lagarto. É tipo de carne. Cor. Le... Lo... Objeto. Lo... 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 Ah, mano. Sério? Filme Lolita. Animal Lontra. Time esportivo. Le... Lo... Le... Ô, meu Deus! mn. retrieval. Atase. CottSpeat. Nossa, que eu fiz aqui vou! Aí mamãe. Tá? Eu não sei! Ale. Alno! Cara, eu não acredito que a Amanda rouba muito, cara. Eu não consegui pensar... Ô, personagem fictício, Lucas não é fictício. Lucas não, Lucas não. Quem é Luizinho? É do... O Vindazinho e Luizinho. Ah, boa. É. Olha, eu botei Leia e alguém botou Luke. Qual o Larry? Quem é Larry Alagosta? Quem quer casar com o Larry? Quem quer casar com o Larry? Quem é Larry Alagosta? Bota esponja. Ah, tá. O Larry, quem quer casar com o Larry? Então tirem o Lucas. Leandro do Leandro e Leonardo é a minha, tá? Laura Cardoso, Lucas Neto, Luiz Aposse, Lu... Lupita. Ficou Lupia. Eu escrevi errado, escrevi errado, fui eu. Leone, Leandro Leal, Luan Santana, Leandro Rassum, Luciana Gimenez, tá? Lombar, língua, laringe, lulu... Lu, 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 Lu. Lu, Lu, Lu. Olha, eu tô com dor no meu Lulu. Que lindo que indecente. É. Tá doendo o meu Lulu, gente. País, Lituânia, Líbano, Líbia, Letônia e Luanda. Meu Deus. Luanda não é ruim. Luanda, Luanda é a capital de Ruanda. É o Cebolinha, gente. É o Cebolinha jogando, é o Cebolinha. Cara, eu tô muito pistola que eu não pensei em Liverpool, cara. Pudei, verdade. Aí, lanterninha. É profissão, pô. É. Olha aí. Leiteiro. Leiteiro? Lanterninha. Se lanterninha é profissão, leiteiro também. O fato de não ser mais usado hoje em dia. E o Victor caiu. Ai, cacete. Perdeu tudo. Eu não acredito que ele vai perder todos os pontos. La Casa de Papel, Lucifer, Law and Order, Líderes de Torcida. Vem cá, La Casa de Papel, lá. La Casa de Papel, lá é artigo, hein. É artigo, é artigo. É artigo. Como é que eu não pensei em Lucifer, cara? O que é Líderes de Torcida? É uma série. Lagarto. Lagarto é a carne, tá? Lagusta, laranja, linguiça, lasanha e leite. Leite não é comida. Vale? Não, não. Mas o leite não é comida. Só se você for gelar. É que nem salar com sopa não é comida. O leite você não engere pra se alimentar? É comida. Então tá. Eu não acho que leite seja comida, não. É comida. Gente, o Victor voltou pra zero pontos. Parabéns, Victor. Que droga. Obrigado, Victor. Pô, Victor, o que aconteceu, cara? Ele caiu. Vitor. Ele caiu, eu tô de volta. O que aconteceu? É laço, tá? Não é laco, não. É laço. Tá bom. Galera, que lupa. Tá. O que aconteceu, Victor? Vou ganhar. Quero começar do zero. Vou ganhar. É desafio. Você pode explicar o que aconteceu, Victor? Foi a internet, cara. Ah. Gente, avalie aí, pelo amor de Deus. Avaliei. Ai, Deus. Lyca. O que é Las Vegas Raiders? É time de futebol. Ah, tá. Mas é o Raiders. É o Las Vegas. Não, começa com... Ah, não sei. Então é... É o seguinte, Las Vegas é laser team. Não, não é não. Lolita, labirinto do fó. O que é Leon? Leon? Ah, Lion, 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 Lion. Filmas. Lendas de quê? Lendas dá, pode tirar. Lendas dá. Mas é inglês, Lion. Mas o nome do filme é Lion. É, em português também fala. La Casa de Papel é espanhol. Ô, cidadão. La Casa de Papel foi artigo. Animal. Lontra, lémur e lobo, leopardo e lagartixa. Tá bom. Que isso, gente. Que isso, gente. Que isso, é tremendo, mano. Como assim? Eu não entendo, porque... Eu fico sempre no top 3 e tô em quarto. Como é que isso é possível? É, ué... O... É tipo, top 3, top 3, top 3, top 3. Rank em geral, quarto. O jogo nem fica quando você tá com o Google aberto. Ô, meu querido, se tem alguém que não pode tá roubando, sou eu. Porque eu estou ao vivo pro Brasil inteiro. Pra 205 mil pessoas. Vocês é que não tão. Eu quero a minha mãe, tô em último. Tá não. Tá não, que o Vitor tá com o zero. É verdade, tá, velho. Obrigado, Vitor. É nóis. Lion, inclusive, é um filmaço. Se a Samanta parar de roubar, a gente joga. Roubar não, a Mato. Eu, hein. Muito chata, cara. Muito chata, mano. Fica do top, velho. Eu vou botar uma colher de chá pra vocês, então. Não dá um tempo pras pessoas, cara. Eu, hein. Valendo, valendo. Vambora. Vai valer agora, hein. Mais uma letra. Vambora, gente. Vambora. Z... Ah, agora ferrou. Comida. Zzz... Nem ideia. País. Zimbábue. Série. Zzz... Personagem. Zaz... Zor... Não sei. Faz ideia. Objeto. Zezarabatana. Parte do corpo. Zz... Nem ideia. Nenhuma ideia. Zebra que todo mundo vai colocar. Filme. Zaba... Zabalalaba... Zezé. É... Zezé posse. Existe Zezé posse, gente? Deixa eu só confirmar. Não tô roubando. Zezé posse. É Zizi posse, imbecil. Ainda bem, tá vendo? Ô, Deus. Saiu tudo errado. Profissão. Zen... Zu... Zu... Z... Filme tem zorro. Zorro. E personagens também. Ah, moleque. Zorro, zorro. Time, cara. Que time. Time. Zan... Ah, o... Zenit. Cor. Zaaaa... Profissão. Z... Zoologo. Parte do corpo. Parte do corpo. Z... Zumba... Zul... Z... 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 Eu não sei. O Vitor Seldon. Vitor Seldon de novo. Comida. Z... 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 Deve ter uma série do zorro também. Tô nem aí. Parte do corpo. ZO Connie. Zobre... Não sei. Acabou. Aham, tá bom. Ih, meu Deus, eu esqueci de... Esqueci de abrir o áudio. E não tá indo. Ótimo, não tá... Aê, zebra frita é o caramba! É, zebra frita também, eu tirei. Zebra frita, coisa mais tosca. Zebra frita, eu mereço ouvir um troço desse. O que que é Ze Nation? Zumbumafu não escreve assim não! Zumbumafu não! Não, peraí, tá certo, tá certo, eu só não sei escrever. Essas duas, Extraordinary, eu não conheço não. Também não. É uma série musical, eu conheço, isso eu entendo. Aí vai, Zumbumafu, danadinha. Brabo. Zigou! Ah, pelo amor de Deus, cês tão de brincadeira com a minha cara, podem tirar, podem tirar. Mas foi boa. Zigou! Gente, por que não, Zigou? Zulejo! Zulejo! Zap, zap! Zap, zap e zulejo! 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 Lejo! Zap, zap! Zé coméia! Zé coméia! Zé coméia! Aí, Zeus, Zeus, Zeus é brabo, hein? É, né? É do Elvis. Não, Zeus vale! Quem é Zin? Quem é Zin? Zin é do invasor Zin. Ah, começou. Não é anime, é desenho americano. Zin? Que zinco! Que zircônia! Que zinco! Caraca, velho! Vocês roubam muito, vocês roubam muito! Zinco é cor. Zinco é cor. Ah, é, é sim, é cor sim. Zircônia é uma pedra... E zinco é um elemento químico. Obrigado. Todo mundo botou zebra nessa rodada, né? Filme. Zatura. Boa! A pessoa realmente não sabe escrever Zé Colmeia. Só quero deixar assim muito claro. Eu tirei o Zé Colmeia. Eu tirei o Zé Colmeia. Que que é Zatura? Zatura existe. Zatura existe. Eu não manja do fato. Tá bom. Zé Futebol Clube. 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 Zenit é um time russo. Zenit é um time russo. Zenit é um time russo. É um time russo. Ô, 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 não pode tirar Zenit não, hein? Não tirei, não. Zé. Zó. Zó. Zé. Zé. Zó, profissional Zé. 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 Zagueiro. Zagueiro não é. Não é jogador de futebol? Não é bem profissão, mas eu botei goleiro e aceitou, então tudo bem. Zizi Posse, Zé, que é Zaque. Que é Zaque. Que é Zaque. Não deu tempo de escrever. Não dá. Não valeu e tal. Zé de Camargo com I. Gente, Zuzana Vieira. Zuzana Vieira. A Zilda Mafalda, quem é? É. Caraca, uma atriz, pô, antigasso, cara. Dei mole, então, que eu não conheço, não. É, tá melhor. Eu botei Zizi Posse. Opa! Com Z, mano! Que isso! Moleque, eu tô com uma tristeza. Ai, o Victor foi benzão nessa. Ele saiu no meio. E o Bruno? Caraca, o Bruno tá em antepenúltimo. Quer dizer, tá em penúltimo, né? Desconsiderando o Victor. É, mas é porque eu não conto. Por quê? Porque eu saí no começo, eu perdi uma rodada, senão eu estaria lá em cima. Ah! É, tu teria feito 300 pontos, né? E eu não tô com outro monitor aqui pra poder olhar as coisas. Ihhh! Ele se esmou com essa palhaçada, cara. Ihhh! Por quê? Não tô falando de você. Tô falando de você. Olha a Samanta aí na frente. Ah, pronto, entendi. Caraca, a Samanta... A Samanta tá com a... A Samanta, tu começa a roubar um pouco menos porque tu tá muito na frente. 45 pontos na frente, entendeu? Desfaça, tá bom. Desfaça, Samanta. Fala pra ele quem ganhou o domingo. Entendi. Eu. Ah, ai, ai. Vambora. P, 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 P. Profissão. Padeiro. Série. Perdido... Perdido... Perdidos... No espaço. Isso, inclusive, é filme também. Vou botar nos dois. Perdidos no espaço. Objeto. Papel. País. Portugal. Cor. Pra... Preto. É... Celebridade. Pedro... De Lara. Personagem fictício. Pedro... É... Pa... Pra... P... 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 Pai. Comida. É... Peixe... Frito. É... Time esportivo. Por... Porto. Parte do corpo. Pé. Animal. Peixe. Cabei. Eu fiz o stop, mano! Ah, não. Botei coisa errada de novo. Código errado. Putz, grilo. Toda hora faço isso. Prof. Prof não vale. Prof, você tá de brincadeira. Prof é brincadeira. Eu não consegui digitar. Caramba. O Felipe foi muito rápido. Caraca, mano. Eu tô muito feliz que eu consegui fazer tão rápido. Ah, nossa. Eu vi jogo até em série, cara. Ó, Perdidos no Espaço é uma série e um filme, tá? Sim, sim, sim. Entendi. Pato Donald é um filme? Não. Pato Donald é um filme não. Não. Pato Donald é um filme não. Pato Donald... Pato Donald nunca teve filme não! Filme! Pato Donald! Pato Donald não tem outro nome em português? Não, não, não. Não. Ah, engraçado, né? Pelo amor de Deus, né? Pato Donald! Você não gostar da Pouco Fiction é sacanagem. Pouco Fiction tem subtítulo em português, mas… Papel é um objeto. Papel é objeto, né, cara? Não, papel é um animal. Galera rude, né. Galera rude, né. Cara, eu tô muito feliz que eu consegui dar um stop. Paraná! 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 Minas Gerardas lá. Paraná é o meu país! Paraná é ótimo. Paraná é o meu país! Paraná. Meu Deus. Prata não é cor, hein. Prata é cor, claro que é cor. Prata 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 é cor. O Vitor saiu de novo. Patrícia Pilar, Patife, quem é Patife? Youtube é cor, Youtube. Ah, é o pai do Youtube é Patife. Pabllo Vittar, Paulinho Serra. Acho que falhou todos. Pedro de Laralá. Laralá. Beleza. Com o pai do d'Otto Donald, pt. Pateta e Patolino. Caramba, como tem personagem da Disney com P, mano? Qual é a ordem que aparece? É menos gente, escreveu? É... não sei. O Vitor saiu de novo, coitado. Comida. Peixe-frito, pêra, pá, gostei de pá. Pá. Pá é uma carne. Pá é uma carne, pá é uma carne. Que? Ah, é verdade. Papento a 100. Ah, é verdade. Não fui eu que coloquei, mas tô te defendendo. Quem colocou? Fui eu. Parabéns. Mas na verdade eu tava digitando e... Não foi, não foi de propósito. Sensacional, ela ganhou 10 pontos porque digitou pá, entendi. Obrigada. Alguém botou porto? O Paraná, agora vai. Agora vai. Não, não cheguei. Meu Deus do céu. Olha, a mente de vocês, viu? É muito difícil. Claramente o Bruninho. Claramente o Bruninho. Ah, cara, eu só fui ruim, não é possível. Patinho... Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Patinho! É uma homenagem. Que homenagem? Homenagem a quê? Do meu grupinho de amigas que são patinhos. Ah, entendi, Mano. Ah, então... Você fez a homenagem e perdeu o ponto. Ih, empatei com a Samanta, mano. Aí, gente. Aí, aí. Eu falei pra Samanta assim, Samanta, para de roubar que tá ficando na cara. Aí ela fez exatamente a quantidade de pontos pra eu empatar com ela. Como é que pode? Ela vai cagar! Eu fiquei em segundo, moleque. Ih, é verdade, cara. Mandou bem. Tô triste. E nem coloquei pênis. E a Buru em terceiro, Casa do Pá. Casa do Pá, cara. Obrigada, Bruno. Tamo junto, Buru. O chat tá revoltado dizendo que prata é cor. Não, prata não é cor. Prata é cor. Que cor, mano. Prata é cor. Não é. Chat, me defendo. Tá vendo só? Me defendo. Tem que ser... Prateado, é? Se fosse prateado, a gente poderia deliberar. Mas prata é um metal, mano. Não é uma cor. É, tem algumas pessoas no chat falando que seria prateado. Bom, vamo pra mais uma. Faltam duas rodadas, eu acho. Chora por mim, chat. Caraca, mano. Tá, pau a pau. Eu não acredito que eu tô... É bizarro, sou muito ruim, gente. Série, má... Mata, não sei... Comida. Mo... Moz... A layer! Marmelada. Parte do corpo. Mão. Filme. Mara... Mor... Morri... Não sei. Personagem fictício. Mario... País. É, Mada... Que também vai ser meu filme. Madagascar. Cor. Me... Marrom. Celebridade. Mo... Mel Lisboa. Objeto. Mara... Mar... Ma... Ma... Mesa. Profissão. Mesário na profissão. Mon... 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 Montador. Ah, vou botar mesário, dane-se. É sim, é profissão. Animal. É... Me... Macaco. Time. Mo... Naco. Série A. Caraca, toda vez eu erro o código agora, que inferno. Mother não é série. Que raiva. Mother não é série, hein. Mother não é série. Mara-filme. Marmelada, melão, mousse, mingau, manga, maminha, mexilhão e macarrão. Bom... Cara, eu não consegui pensar em série, fiquei... Mama? Mama. 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 O que que é uma mama? Mama. Uma mama direita. Mama esquerda e mama direita. É. Até porque é o exame de mama. Exatamente. Filme mama. Eu sei o que eu tenho. Alguém me diz que filme é mama? Mama. É um de terror. Mama é mother. É mother. É filme de terror, é filme de terror. É mama mesmo. É o filme Mother, só que na Espanha. Chama mama. Não, esse aí de Guadaluca. É mama de Guadaluca. Tô a uma conta das crianças. Marsupilame mandou bem, Monica do Friends, Maguila ou Gorila. Tem, tem, ex-gui-la. Mamacita! Mamacita, aí! Quem botou Mamacita mandou benzão. Finalmente. Mario! Eu botei Mario! Não, mas é o Mario do Super Mario. É sim, sim, sim. País, Madagascar, Malásia, marrom... MAGENTA! Eu amo o Mario. Pode levar a foto pela criatividade. Magenta... Não, tem que tirar, gente. Podem tirar a magenta. Quem colocou? Foi eu. Marrom, magenta. Magenta é cor, né? Sim. Magenta é cor. Magenta. Ih, o pessoal no chat falando que Madagascar não é país. Pessoal tá benzão de... É, é um filme. Malu, Mademara, Maravilha, Michael Jackson, Maguila, Mario... Mario? É o Mario? É o Mario. Eu tô escrevendo, não. Seria Mario Junior, não? É... Mario, Mario não tá. Eu não sabia o sobrenome dele. Mario não tá. Pô, mas é Mario. É Mario Junior. Ah, gente. É Mario. Eu aceito, eu aceito. Pô, o do Felipe valeu. Eu não aceitei também, não. Eu aceitei, tá, moço? O meu Mario foi personagem Mario, cara. O Mario do Super Mario. Ele não tem sobrenome. Pô, tem um vídeo do Mario hoje. Mario Bros. Mangueira? É objeto, mesama, madeira, muleta, mola, muro, mangueira, marreta. Muro é objeto? Muro? Muro é barro. Muro? Muro é objeto? Muro não. Muro não. Muro não. Muro não. Vocês que sabem. Vocês que sabem. M. É o Mr. M. Profissão Mr. M. M. Maqueiro? O que que é o maqueiro? Maqueiro é? Maqueiro. Maqueiro. Nossa, eu não sabia não. Tão importante atualmente. Cara que fabrica maca, pô. Mareiro. Mesário é profissão? É, ta forma. Não é profissão. Calma. Nossa. É. É, só um animais. Eu quero minha mãe, tô em último. Vamos abrir o site do Ministério do Trabalho aqui e pesquisar, é isso? Minnesota Vikings, Manchester. Manchester o que, hein, querido? Manchester não é time. Não é. Não é. É Manchester United ou Manchester City, não tem time chamado Manchester. Tá bom, tá bom, tá bom. Pô. Pra beira-mar. Ulalá. Ulalá. Caí muito, caí muito. Ulalá. Ulalá. Olha, agora vai ser a última rodada. Nossa. E tá pau a pau ali a disputa entre mim, Samanta, Buru, ainda no páreo. Pra liderança. Tô chegando também. O Bruninho tivesse tirado o Bruninho. É uma última. Na disputa de última posição, Vi e Bruninho estão empatados. Ah não, a Vi tá 20 pontos na frente. E o Vitor. E o... É o Vitor. Coitado do Vitor, tadinho. Vou chegar. Boa, moleque. Isso aí. O importante... Cuidado essa rodada, pô. A tua internet é... Como é que ela funciona? Ela é... É de Guadalupe. É de Guadalupe? É de Guadalupe? No telefone. Ah, Magé. No país de Magé. Tei dinheiro. Ih, moleque. Magé tem uma fibra ótica bo-lada. E eu que quase coloquei Massachusetts em país. Boa! Vambora, galera. Última rodada. Vai. Meu Deus do céu, gente. Sério que eu vou... Não, não vou ganhar. Eu vou perder nessa. Eu que conheço. É. Elefante. Time. É... Es... 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 É... Caraca, mano! Não sei. Série... País. Escócia. Profissão. É... Escoteiro. Não, não é profissão. Personagem. É... Meu Deus do céu, parte do corpo. Celebridade. Elton. L... L... Objeto. Er... 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 Tate. Mano! Profissão! Eu não sei nada. Eu não sei nada. 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 Tem aquela série Elite. ём... Não... Caraca... Não... Cara, eu não sei. Time. Time. E... E... Emeleque! Emeleque! Cadê o time? Objeto. É... E... Er... Erro... Eu não sei, velho! E... Es... Escritor! Filme. Eem... Celebridade, velho. Celebridade. Não sei, velho. Não sei. Personagem... Eleven! Cor. En... Ferrou. Objeto. Entro... Entra... Entro... Estrada... Ex... Ex... Não sei. Perdi. Perdi. Perdi pra Samanta. Perdi. Perdi. Perdi pra Samanta. Muito difícil. Perdi. Vamo lá. Mas não fui eu que tem golpe, não. Perdi, não consegui quase nada. Foi automático. Foi automático. Acabou o tempo. Foi automático. Eu não consegui colocar quase nada, mano. Escorpião, animal? Animal, porra. Não é isso. Que isso, gente. Escorpião não é animal. Não, é um signo, gente. É animal, gente. É um signo. Equador, engenho novo. Everton é time. 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 Gente, vocês têm que me dizer o que não é time pra eu poder desmarcar. Euforia, escolinha do professor Raimundo, esquadrão da moda. Eu, a Patrulha, as crianças. Tá bom. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Isso eu não coloquei. Eu não consegui botar objeto. Eletrodo. 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 Já estamos justificando. Pode pesquisar. É o quê? Pra mim falar. Nada não é uma arma. É um objeto. É um objeto? É. É um objeto cortante. É um circuito. Eu perdi. Eustácio. Eleven não, é onze. É onze. Como assim o nome da personagem é onze? A dublagem ela é onze. Que dublagem? O nome da personagem é Eleven. Cê é louco. Quem é que chama personagem Eleven? De onze, aliás. Eustácio. 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 Ember. Ember é? Esmeralda é? Esmeralda é? Nenhuma dessas coisas. Nenhuma! 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 Escócia, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Equador, Eslovena e Egito. Todos! Todos! Estou revoltado. Estou revoltado com a Eleven. Escritor, estofador, escalador. Escalador? Isso não é profissão? Ah! É alpinista? Claro que não. É alpinista! Alpinista! Boa, Buru! Alpinista! É o escalador. Escalador. Escalador é quem escalou o time. Aí, parabéns quem botou Leon, o profissional, na letra E. Que que é L? L. L. L não. Eu não sei porquê, mas eu achei que Leon fosse com E. Meu Deus! Olha o menino! Jesus! Como? Estranho muito de Jack, tá? Ficou já. Ervilha, escalopinho, empada. Enhoque tá errado. Enhoque! 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 Se você quiser... Se você quiser... Se você quiser... Portuguesar, é Inhoque. Enhoque! Nossa, do mundo! Escalopinho! Enhoque! Escalopinho! Enhoque! 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 Eu nunca vi... Estria! Espanto! 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 Espanto foi bom. Espanto tá de parabéns. Estrano é o... Estrano é o... Estrano é o osso. Estria! Estrano tem. Estria vale. Estria vale. Estria vale. Você tem estria? Você tem estria? Então ela faz parte do seu corpo. Estria vale, eu tenho várias. Vale, pô. Eu vou explicar o meu. Eu botei ET, mas era o ET do Rodolfo. Aí ficou ET e Rodolfo. Aí ficou é ET e Rodolfo. Ficou legal. Essa foi a Cebolinha muito bom. Ó, eu consegui escrever o nome todo. Ela é a Emma Watson. O John tá escrito errado, mas beleza. Tudo bem, tudo bem. Aí, quem chama Eleven de Onze tem que tomar porrada da vida. O seu público é isso! O que isso! E isso? E eu perdi, empati com a Buru. Ah, cara. Ih, eu acho que eu e Samanta empatamos. Ela ficou 20 pontos aqui, 20 pontos na minha frente. Será? Ah, não. Vamos ver agora, vamos ver agora, vamos ver agora, ih! Oh! Empatou, por que que eu fiquei aí primeiro? Caraca, mano. Você é o dono da sala. Ordem alfabética. É, a ordem alfabética deve ser, né? Aê, eu e Samanta, uma salva de palmas pra gente, por gentileza. Uh! Ah, eu não fico, não? Pra palmas também? Não, e pra Buru também, pra Buru também. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Pro Bruninho. Quem ficou em último? Foi o Bruninho? É. Foi, o Bruninho 360. Caraca, a vida disparou do Bruninho. O Kleber ficou em último. O Kleber roubou o placar do Bruninho, não entendi. 4,20. Ah, cara, é isso aí. Ô, Bruno, explica aí esses 495 pontos, cara. Ué, Bruno, você acha que tá ruim? Falta de neurônio, ué. Pra alguém que foi excluído da vida? Tá, você me deu uma rodada, Bruno. Uma rodada. Caraca. Ué, com uma rodada eu poderia ter passado o Mosca. Eu teria passado em quinto lugar. Quinto lugar é bom. Ah, não, eu falei falta de neurônio pro Bruninho, tá? Não foi pro Bruno, não. Eu preciso dizer, eu preciso dizer que... O quê? Eu não sabia, eu não sabia. Peraí, não, 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 não. Não era pra ter essa outra. Eu não sabia diferenciar mais demais até você me explicar o que que é. Podem sair, podem sair, podem sair. Saí, saí. Não, o Bruno mandou muito bem, cara. Eu ganhei essa, eu fiz sozinho. Não, mas agora... Vocês validaram ou não validaram o Eleven? Eu validei. Alguém não validou ou não, né? Eu. Validei, eu acho. Cara, gente, sério, da onde tiraram que se chama onze? Onze. Eu trato como a dublagem. Nossa. A dublagem e a legenda chama de onze, então eu trato como onze. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma nova sala? Isso é que nem, sei lá, vamos supor que o nome do... Ah, que outros nomes eles traduzem? Tipo, Harry Potter tem personagens que traduzem. Sim, o pai do Harry Potter é Tiago, não é? É James, né? Mas é porque existe culturalmente uma palhaçada de traduzir James pra Tiago. Sério? Sério? É, patético. Uma tradução semelhante é no House, que tem a Thirteen e a que ficou treze. Mas todo mundo chama de Thirteen. Mas é treze. Fala inglês, fama de Thirteen. Pô, eu nunca vi alguém chamar Eleven de onze, cara. Isso é coisa de gente que vê série dublado. A legenda chama de onze também. Aí, o mais maravilhoso é que o chat, o culto, né, o culto virou uma guerra entre Eleven e onze. É uma verdadeira guerra. Pessoa esqueceu da live e tá lá... Isso tá maravilhoso, cara. Galera, podia me dar um parabéns. Por quê, cara? Porque eu fiquei em último. Ah, você quer parabéns porque você ficou em último? Eu quero algum consolo, tipo, uma frase, sabe? Um... Você quer um consolo? Que isso! Não! Ovinha! Ovinha! O que você vai ter que dizer é uma palavra de apoio. É! Ah, foi o Kleber, foi o Kleber. Uma palavra de apoio. Eu confundo. Que isso! Às vezes eu confundo as vozes. Kleber, faz uma voz diferente aí da minha, por favor. Ai... Parou, parou, parou! Parou! O Katicbadoou 50 reais e falou... Voltei à infância, foi muito divertido. Thaís Cris, 50 reais, estou doando só pra fazer uma declaração de amor. Buru, eu te amo. Resulta aí! Ai, meu Deus! Não! Olha só, peraí. Acho que agora ela casa. O Buru tá arranjando, o Buru tá arranjando. Cê tá me complicando, sim. Agora vai. Tem que fazer entrevista com a gente, pra poder passar. Na época que eu era solteiro, isso não acontecia comigo. Eu tô solteiro, tô. A Nicole Monteudo doou 20 reais e falou... Queria ajudar o máximo pra caridade, mas não doei muito dinheiro, porque senão fico com pouco. Que fofa! Meu Deus do céu! Que amor! Pode mandar um beijo pra mim? Nunca tive essa sorte. Um beijo. Todo pouquinho ajuda muita gente, gente. Muita gente. Pessoal, o Julia Macedo falou pra jogar Mass Effect 2. Isso é jogo de quê, Bruno, Ivinha? É jogo de... É jogo espacial. Ah, Buru. Não vai... Não vai... Foi mal, Buru. Foi mal, Buru. Fico triste. É um RPG gigante. É, não é legal pra jogar em live, não. Ah, não? Não. Entendi. Mas é legal, joga. É um bom jogo. É. Curtou, não. Tu não curte, não? E aí, vai ter a saideira? Então, eu pensei em criar uma outra sala aqui pra gente fazer mais uma partida. O ruim é que todo mundo saiu da live. Acabou saindo 50 mil pessoas. É... Eu pensei em fazer aqui só com letras que a gente não jogou nessa e fazer uma de cinco ou seis. Deixa eu criar uma sala, peraí. Fica legal. Fica legal. Legal. Me pediram um abraço, um abraço pro chat. Eu vou colocar uma senha aqui que o pessoal não veja, porque o pessoal vai ver a... Ah, não, não vai, não. O pessoal não tá vendo a tela, não. Peraí. Mesmo as categorias? Dá tempo de eu fazer xixi? Dá, Bruno. Dá tempo de você fazer xixi. Eba. Mesmo as categorias? É, vou colocar as mesmas categorias. Gente, eu tô muito... entusiasmado, feliz que eu fiquei em... em primeiro junto com a Samanta. Eu sou muito ruim, muito, muito ruim. Eu tô feliz que vocês empataram aqui, quer dizer que eu fiquei em segundo. Ah, fiquei feliz que eu fiquei ótimo. É, o Mosca até que se recuperou, né. É, o cérebro ele tá aqui no Windows 95. Ele demora, mas depois quando engrela, meu filho... Então, o meu tava... O meu tava, né, nesse... Mas não rolou. Entendi, não acontece. Bom, quais as letras que a gente jogou? A foi. B não foi. C foi. Não, né. Ah, não, não. Foi, 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 foi. Foi, foi. Foi sim. D de dado. Não. Não. É, foi. F não foi. G, foi. Foi. Foi, Goiás. I. Foi. Foi. I não foi. I não foi. E não foi, não. Foi sim. Foi qual? O que a gente botou com ele? Que país com I você botou? E não foi, não. I, senão eu teria botado em O aqui. Oi, Felipe, Felipe. Oi. Tu posta, tu posta te zoando no Twitter, falando, Felipe Neto ontem tweetando sobre Emily em Paris e hoje esqueci a série com ela. Caraca, mano. Que imbecil. Nossa. Aliás, só eu assisti, adorei a série e odiei a Emily. Ninguém assistiu, né? Eu nunca assisti. Maravilha. Eu comecei a fazer xixi e me deu vontade de fazer cocô, mas aí eu segurei. Tá, J. A gente fez J? Não. Não. L. Lituânia, sim. Foi. M de mamãe. Foi. Foi? É, mão, eu botei mão. N de nariz. Não. Opa, bobo. Acabou de dar uma dica, inclusive, obrigado. O. Foi O? Não. Não. Não, né? P de pato. Foi. 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 S de sapo. Não. Não. T de tatu. Não. Não. U. Não. 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 V. W também não foi. Não. Z foi. W não. W é complicado. Nem Y. só. Bom, são 11. Faltam 11 letras. Vamos fazer uma partida o quê? De... 8. 8 é bom. 8 é bom. 8 é bom. Aqui, Felipe, rapidinho. Fala, tu. André Carvalho doou 250 alguma coisa aí. Nossa. Assistindo da Noruega. É, dinheiro da Noruega. Maneiro. 1 e meia da manhã, mano. 1 e meia da manhã. Show. Irado. Tá, vamo pra mais uma partida então. É... Passa o sal. Eu vou passar. Tô criando. A senha é a mesma, tá? Ele falou aqui que os nomes próprios não traduzem. Sim, mas em alguns casos aqui no Brasil traduzem. Então, a gente segue. É, vamo combinar que vamo gostar. Cara, eu acho que a gente tem que usar o bom senso. Eu acho que Eleven foi num caso de bom senso. Não tem uma regra pra determinar. É, porque realmente se fosse um nome muito bizarro que ninguém usa no Brasil não valeria. Mas esse é o nome que praticamente todo mundo usa. Todo mundo chama personagem de Eleven, sabe? Tipo... Eu nunca tinha visto alguém chamar personagem de Onze. Sério, quando for assistir Legendado do Goku de novo, você vê que na legenda chama de Onze. Não, eu até entendo chamar de Onze na legenda. Mas eu nunca tinha visto alguém usar a palavra na vida, sabe? Ah, eu gosto muito da Onze. E fica super estranho, porque os amigos dela chamam ela de El, né? No inglês. É, exatamente. Aí na legenda eles chamam de On. Nossa! 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 Mario! E aí, todo mundo entrou? Muito estranho. Eu ainda não, peraí. Tinha que ser. Tô tentando. Rapunzel! Depois vamo fazer uma live de Gartic? Sim! Pô, vamo! Aí sim. A gente podia, de repente... Não! Será que a gente podia fazer... Vila não pode usar a mesinha, hein? Será que a gente podia fazer... Eu posso falar? Desculpa. Felipe, a senha é a mesma? Sim. A senha é a mesma. Sim. É, eu pensei de a gente fazer, de repente, um vídeo jogando Gartic. É. Fazer live exclusiva pra membros. E a gente joga Gartic, os membros assistem, né? Só os membros. E o Ecléber edita pra vídeo. Boa, né? Ecléber, sim. Gartic com a Via é hack, né? É um problema. Não. Ouvi, não vale usar a tablet, hein? É verdade. É, tem que usar... Usar tablet, pô. Tem que usar o mouse. Pode ir, Bruno? Pode, pode. Bom, galera. Vamos começar mais uma partida. Lembrando a todos que vale a honra, a moral e os bons costumes. Ah! Nossa, isso não foi tão engraçado assim. Mas tudo bem. Ahn... N. N, N, N. N objeto... É... Na... Na... No... Na... Nadadeira? Ô, meu Deus. Comida. Na... É... Neleno... Ah! Filme. Nadando. Não tem, não sei nada. Não sei. Animal. Nomedralho. Não sei nada. Gente, não sei nada. Namíbia. Consegui pensar no país. Personagem. Nô-ma-de. Nare-gu-do. Ahn... Nariz pra parte do corpo. Nariz. Time esportivo. Ná-poli. Cor. Nora-na-ga-na-ga-zaki. Celebridade. Nélia. Na-ta-li. Natália... Natália! Natália... É... É... Guimarães. É... Personagem. Natália. Nati. Noti. Nare... Ah! Eu não tô gravando a tela! Perdão, gente! Perdão! Perdão! Personagem. Na-ga-ra-da... Eu não sei. Ferrou. Objeto. Ne... Na... Na... Notebook. Ah, não vão aceitar. É... Eu vou deixar mesmo assim. Comida. Nora. Narcla. Comida... Comida com N, mô! Comida com N! Nabu! Nabu! Boa! Naruto! Série! Obrigado, mô! Eu não vou falar pra ninguém que você me ajudou. Personagem! Naruto também! Cor! Cor! Animal! No... Animal com N! Naca! Naca! Amor! Animal com N! É! Não sei, peraí! Filme! Ah! Droga. Ih, peraí. Óculos! Óculos! Nossa! Óculos! Marguilê! Óculos! Navalha! Antes que alguém fale alguma coisa, eu botei navalha! Na porta da minha vida! Não! Quem botou... Ih! Ovo! Ah! Pronto! Quem foi, gente? Quem foi? Alguém achou que era uma letra! Não! Não! Eu botei nhoque! Eu acertei nhoque! Gente! O que que é nato? O que que é nato? Nato é um feijão japonês. É nato. Existe. Ih! Nata! Nata não é, né? Caraca! Nata é! Nata é comida! Nata é comida! Nata não é uma parada dolente? Eu quero dizer que eu joguei sozinho. Nata não vale! Nata não vale! Nata não vale! Nata não vale! Caraca! O que que é nato livre? O que que é nato livre? O que que é nato livre? Na estrada! Na estrada é artigo! Mas se tirar um artigo, o nome do filme não vira estrada! É o filme de... E daí? A casa de papel não vira casa de papel. Que malha! Nath Oliveira é um filme, moleque! É um filme! Profissão! Nath! 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 Cléber! Cléber! Foi eu que confundi a letra! Mas como assim você confundiu a letra? Beleza! Orelha! Como é que isso é possível? Oraquitango! Nemo? Nemo, não! Nemo, não! Ninguém conseguiu pensar em animal com N, hein. E deram um stop! Isso aqui não seja! Isso aqui não seja! Não foi automático! É um pássaro, é um pássaro. Nao United? Náutico com L! Náutico com L! Nao... O que que é nanatsu? Quem botou Nao com L? Nao United? Não, gente, tirem Nao United e Náutico. O que que é nanatsu? O que que é nanatsu? Nanatsu não vale. Então tirem, ai meu Deus. Namíbia, Nigéria, Nepal e Noruega. Nepal. Não tem... Aí, mas deram stop ou acabou o tempo? Foi automático, foi automático. Eu tenho um casaco cor neve. Tem, tem sim. Nanatsu no taizai. Nanatsu no taizai. Nanatsu no taizai em japonês. É os sete pecados de capitais. Ué, se Naruto vale, nanatsu no taizai não vale. Naruto e Naruto. No Brasil é Naruto. Nanatsu não vale. Como assim? Tirei nanatsu. Naruto. Alguém escreveu o Maruco em tudo. Alguém escreveu o Maruco em tudo. Não, não, não. Narcos não é personagem. Nar... Nar... Narcos não é personagem. Narcos não é. Narcos não é. Naruto é o nome do personagem? É. Ufa. 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 Gouveia com L. Nana Gouveia com L. Com L. Não, cara. Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Quem escreveu na Gouveia com L? Ninguém vai admitir. É que nem Roma. Ufa. Ufa. Fiquei em terceiro. Ufa. A Samoa ta roubando de novo. Eu gostei muito do time Now United. Eu acho que é um time muito unido. Jogam muito bem. É. Agora eles estão unidos. Eu não sabia o que botar. Meu, Now United eu botei qualquer... Meu Deus, Now United, cara. Jesus Cristo. Melhor foi o Kleber essa rodada. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. Pensei no O e fui, cara. Ele conseguiu fazer zero pontos, coitado. Claro. Eu te entendo, Kleber. Eu fiz isso no treino. A Samanta voltou a não roubar. A Samanta voltou a não roubar. É, vou derrubar. É, claro. Mas, falando sério, como é que vocês pensam uma letra errada? Tipo, aparece errado? É bug do jogo? Ou você simplesmente teve... Não, 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 cara. Simplesmente... Sei lá. Apareceu. Fui. Apareceu o O e foi. Não, não. Comigo. Vai começar, vai começar, vai começar. Caraca, eles falam muito, gente. E... E é muito difícil. Objeto. I... Na... Ima. Time esportivo. Time com I. I... Igreja... I... Pronto, ferrou. Comida. Igra... I... Iguana? Não. Animal, iguana. 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 País. Inglaterra. Cor. Iris... I... Ah, não sei. Celebridade. Ah, não tem cor com I. Celebridade. Iris. Este... Fanelli. Série. Igua... Irmã... Irmãos. Irmã... Irmão Urso. Filme. Filme. Irmão Urso. Personagem. I... 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 Ibis. Comida. Ina... I... Ah, é o nhoque. Profissão. I... 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 Eu vou botar índia aqui pra ver se dá mais sorte. Parte do corpo. I... 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 Irmãos... Irmãos a obra. Parte do corpo. Ina... Ingli... I... Intestino. Profissão. Ire... Irca... Iri... Iatista. Iatista. Dane-se. Personagem. Ingri... Iris... Iri... I... 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 Não sei personagem, não sei. Não sei personagem, não sei. Inalador. Inalador. Vale. Não botei nada. Bruninho, Bruninho. É imã, tá gente? Ima, imã. Eu botei imã também. Eu também botei imã. Ima. Ima. Icasa. 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 Icasa existe. Icasa existe. Icasa. 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 correto! É com I! Tem uma versão portuguesada com I. Eu, hein, cara, grosso, rude. Eu vou ter que aceitar 11. Dependesse se independesse do day. Se independesse não, mas valeu, valeu. Interestrelar. Interestrelar. Inuyasha, Inuyasha. Inuyasha? 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 Inuyasha vale. Inuyasha vale. E atista, é, pode botar no Google também. Profissão daquele que se dedica ou pratica e atista. Você tá buscando no Google? Você tá buscando no Google? Não, se você quiser depois, se você quiser depois, você volta na live que você vai ver que eu abri atista depois de ter terminado. O hacker se dedica também, o hacker se dedica a fazer também. Ingua? Ingua. Ingua. Ingua não é. O que é ilio? Ilio? Ó, eu já dei até uma íngua por causar do seu íngua. Então, é intestino íngu. É intestino íngu. Não, íngua é. Não, íngua não é. Íngua não é. Irmãos da obra. Itimalia. 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 Itimalia não. Itimalia não. O que é ilhados? Ingríveis não é sério. Ingríveis não é sério. Ingríveis não é sério. O que é ilhados? É uma série da DC. Ingríveis não é sério, você esqueceu daquele desenho que tinha escrito. A Islonda é inglês. A Islonda é inglês. A Islonda é inglês também. É só inglês. Estefanelo. Estefanelo. Ingrídio, Ingrádio. Yud é com Y. Yud não é com Y? Sim. Invergred Guimarães. Invergred é o que? É youtuber. Ah, tá. Quem é Edina Menzel? Ingrédio Guimarães. Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães. Ingrigred Guimarães. A gente tá ofendendo tanto, gente. Parabéns! Parabéns pra quem botou Indigo não vale, parabéns. Foi eu! Podem cancelar os dois. Índia, Irlanda, Iraque, Israel, Indonésia. Alguém botou Índia? Eu, eu. Cara, que desgraça, eu troquei a Inglaterra pra Índia achando que eu ia ganhar 10 pontos com Índia. E em Inglaterra eu teria ganhado 10. Parabéns. Todo mundo botou igual, né. Esqueci dessa coisa. Ah, é um... Cara, sério. Ih! Aí é o Bruninho! Tá. Boa, Bruninho. Bruninho e Vita um beijão, né. A gente tá competindo. Pô, o Vitor, pelo menos dessa vez, tá se mantendo no jogo. Tá caladão só fazendo o jogo dele, pô. Ele tá ali, Ju. Ô, gente, pessoal do chat, cês tão... cegos? Nhoque, com I. Coloca no Google que cês vão ver que não corrige e aparece um monte de receita de I-Nhoque. É I-Nhoque. E depois que eu fiz errado com essas pessoas. Não, cara. Inhoque você pode escrever das duas maneiras. A palavra no dicionário, em brasileiro, é i-nhoque, com i. Verdade. Brasileiro. É, porque italiano é i-nhoque. Com g. É, até porque com italiano é com g. E aqui vale as duas, com i e com n. Vambora, vamo pra Mavuma. Isso aí. Dá pronto, mocha. Ué, como é que essa nota falou mutada, mano? U. Ah, mano, U é demais. Aí eu não faço ideia. Urubu, objeto. Uuuu, uu, uu, parte do corpo, unha. U, uu, 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 celebridade. Humberto Martins é com H. Ule, uu, 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 cor com U, filme com U. Filme com U, profissão. Uma urca, urca... Meu Deus do céu. País Uruguai, comida. Umba... Uri... Eu não sei nem animal com Uca. Ela tem urubu, né? Não tem comida com U. Umbre, um pra, um pra, um pra, um tra, um gla, uru... Não sei. Realmente não sei. Objeto... Ur... Não sei. Comida... Uva. Personagem. 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 Ur... Urso... Ursula! Meu Deus! Celebridade, série. Unha, urs, ubra, urca, ura, umbra... Não sei! Profissão. Una... Ugru, urco, filme. Não dá. Sem artigo, não dá. Não dá, não dá, não dá. Sem artigo. Filme com U. Us... Urgla, usbequistão. Seria país, mas já tem país. Botei o usbequistão só pra ganhar 10 pontos. Consegui preencher nada. Legal. Preenchi praticamente nenhum. Tipo esse? Eu botei muito pouco também. Eu não preenchi quase nada. Cara, tem um que eu fui preencher que já tava faltando um segundo, saiu escrito tudo errado. Ukulele. Ukulele, não. Ureta. Ureta. O quelele? O quelele? O quelele vale o ukulele? É unha. É unha. Uva passa. Gente, olha só. Só valeu o urso de pelúcia e o ukulele. O resto. O resto, nenhum. É o ukulele, pô. É o ukulele. É o ukulele. É o ukulele. É o ukulele. Ui, Didi. Ui, Didi. Ui, Didi. É o matrún, cara. O matrún. O matrún. Todo mundo tentou escrever uma turma. Aê, pode cancelar os três de baixo. Não, é uma turma. Uma turma, turma de barulho. É uma turma, turma de barulho. Ultraman, usurpadora... Um maluco no pedaço, tira. Usurpadora não é série, é novela. É, usurpadora é novela, um maluco no pedaço é artigo. O que que é o lalá? Não sei. Não existe. Então tira o lalá. Under the Dome em inglês. Under the Dome em inglês. Mas não tem... Mas é Under the Dome. Ódio. Ursula... Ursula Friends? Todiel. Ah, Ursula Friends é Ursula. É a irmã da TV, cara. Quem é Ultron? Ultron da Marvel. É, era de Ultron. É o vilão. Quem é Igor? O boss é League of Legends. Quem é Urso Igor? Ultraman separado eu não aceito, hein? É, nem eu. Urso Igor. Quem é Urso Igor? Menos velho. Tirei. Ultraman e Urso Igor. Úmero. Úmero. Úmero não é com a garra? Úmero é osso! Existe, né, Úrvula existe. Não, Úmero é com o mesmo, tá certo. É com o outro. Tá certo. Tá bom. Tá tudo certo? Tá. Tá bom. Exceto que é umbigo, mas tudo bem, eu deixo. É umbigo, mas o que lelê vocês não aceitaram. Umbigo. United. United, cara. Estão insistindo no United. O pessoal tá louco nesse na United, velho. E é sempre no time, né? Urso! Urso! Quem come é urso? O que que é umbu? O que que é umbu? Cara, eu acho que tem umbigo morre. Acho ou não? É, tem sim, umbu. Acabei de digitar. Uma fruta. Aí, alguém botou o Uzbequistão? Não, mandou bem. Aaaaaaah! Mandou bem, mandou bem. Mandou bem, mandou bem. É que olhem meu filme, cara. Meu filme tá sacanagem. O que é umbigo morre? Um tira da pesada. Um tira da pesada. Um tira. Um polo que eu fali. Botei. Uva cor, tá bom. É, bela cor. Bela cor. Não, uva não, uva não. Um tira da pesada. Não, não é um filme, meu puto. O que filme é esse, nono? Cara, eu não escrevi. O que é umbigo morre? Alguém conhece o universo em perigo? Conheço não, conheço não. Nossa, a manta espirrou e escreveu. Caraca, não deu nome. Caraca, não tem nono. Nossa, esse acabou comigo. Como assim o universo em perigo e o tira da pesada não foi aceito? Essa acabou comigo, a letra U acabou comigo. Ah, a letra U é difícil mesmo. United. Um tira da pesada. Letra U me destruiu. Gente, o umbigo é com U, cara. É, o chat, o culto tá tirando sarro com a minha cara. O umbigo também é com U. A peça é pronto. O pessoal tá perguntando se o húmero é com H pra me zoar ou pra fingir que não sabe mesmo? Ou, tipo, a galera não sabe mesmo. Eu não sei, eu não sei. O culto tá me confundindo muito. Ah, tá. Você nunca saberá. Vambora, vamo pra próxima. Bocu! Nossa, o U acabou com as minhas chances, gente. Essa eu não tenho chance de ficar lá em cima, não. F. F. Foca. É, facão. País. França... não, França. Profissão. Fa... Fo... Fra... Fre... Freira. Freira é uma profissão. Filme. Fata... Farmácia... Fle... Filme! Fonte da Juven... Furu... Fuleira... Fagla... Fle... NÁ! Celebridade, eu! Personagem... Fru... Felipe... Algum outro Felipe? Personagem... Fro... Eu não sei! Parte do corpo! Fle... Fra... Fo... Fri... Ah! Parte do corpo, gente! Fra... Não sei! Time esportivo! É... Fragata! Fre... Franca de São Paulo! Comida! Fo... Fro... Não sei, gente! Não sei! Filme... Filme... Puff... Family... Friends! Deus! Parte do corpo, forr... Ah, já era. Dean! Meu cérebro parou de funcionar, meu cérebro parou de funcionar, total. Até que eu consegui algumas. Eu tô... Ele para, ele desliga, ele desliga. Tô com um pouco de medo dessas sugestões. Eu não sabia o que que é fósseis. Eu não sei o que que é. É um negócio de academia, eu acho. Não, gente, eu não senti um bebê. Sei lá. França, gente. França, França, França. França, França. Eu botei time, eu botei França. É, mandou bem. Foquista? Ah, é foquista, foquista de foco. Foquista, foquista, foquista. Faqueiro! 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 Profissional, faqueiro! Formiguinha zero, alguém colocou? Formiguinha zero. O que que faz essa coisa certa? Faça a coisa certa. Malcolm X lá. Do the right thing. Quem não conhece formiguinha zero é brincadeira, hein? Farra. Nunca vi Farra, tá bom? Farra, vai lá. Ai, tô chorando. Fuck you. Falling Skies. Family Guy não, hein, que é uma família da pesada. Não, não, não. Tryuuu. Não, não! Não, não! Não! Francao de sobrante! Francao de sobrante! Não, não, eu não, eu não! Foi bem específico. Meu cérebro real desligou. Ferrugem não é cor. Fúcsia. Só fúcsia serve? Fúcsia é cor. Fúcsia é cor. Fúcsia é cor. Fúcsia é cor. Só fúcsia que serve, gente. Fúcsia é cor? Fúcsia é cor. É rosa, gente. É rosa. É rosa. Feto! Feto! Furo! 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 Gente, vocês tão perdendo as estribeiras. Falo, falo também não, gente. Falo é. Não, falo sim. Falo é. Falo é pênis. Falo. Não, cara. Falo. Isso só pode ser o Bruno, cara. Fala o sinônimo, pô. Não tem falar cheba agora. Figueirense. Figueirense. Ae, Figueirense. Pode tirar Figueirense, hein. Fortnite não. Fortnite! Figueir. 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 Fortnite tirei também. Errou. Fortnite, Figueirense e Figueir. Saíram. Figueir. 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 Todo mundo. Figueir. Ó, pode tirar o último, Fábio Assunção, não? Figueir. Ah, tá. Fábio Assunção. Figueir. Figueir. Fifi, eu votei. Fifi mandou bem. É a Jaguatirica. Maravilhoso. É Gato Félix. É Gato Félix. É Gato Félix. É Gato Félix. Vale os dois, vale os dois. Não vale não. Vale os dois, não. O nome dele é Gato Félix? Terceiro? Que isso? Ah, não é possível. Ela tá matando mais, cara. Pra mim acabou. Meu cérebro, quando para de funcionar, para total. Não tem jeito. Ele desliga, cara. Não é possível. Bebe água. Tô bebendo um matinho aqui, mas não adianta não. Quando ele para, ele para. O meu tá começando a ligar, entendeu? Tá bebendo um matinho. Matinho! O Bruno também tá bebendo um matinho. Exato. Ah, cara. Então... Bruninho, forneceu. Não, 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 não. Vamos, pra cá, bá. Pra cá, bá. Cadê, Vitor? Aperta aí, eu estou pronto. Hora de ver... Jota. Série. Junto e misturado. Cor. Ja... Cor com Jota, amor. País, Jamaica. Time. É... Jo... Juventus. É... Eu vou botar juventude, com mais chance. Parte do corpo. Joelho. Personagem. Jo... Joey. Hã? Joey, bom amor. Objeto. Jara... Joia. Animal. Jamanta. Jamanta. Que? Jaguatirica. É, jaguatirica. Melhor. Ô, meu Deus. Celebridade. Jonas Brothers. Hã? Caraca, amor. Tá mandando muito. Profissão. Joalheiro. Comida. Joê de porco. Filme. Janta... Jato... Jantar... Jantar para loucos. Tem um filme assim. Jantar para loucos. É, jantar para loucos. É aquele do francês, né? Eu acho que tem. Jantar para loucos. Vou só confirmar se tem. É jantar alguma coisa. Jantar para loucos. Não, não tem não. Não, mas é jantar alguma coisa. É, eu tô ligado. Mas eu não vou lembrar. É o francês. É... Jo... Filme com Jota, amor. Ah! O Vinha deu história. Jantar para loucos. Te odeio, Vinha. Caraca. Foi muito rápido, gente. O que que é... Nossa, não preenchi nada. Pera aí, gente. Jam. Jack Chan. Tá escrito totalmente errado. O que que é Jantar? O que que é Jantar? O que que é Jantar? O que que é Jack Ryan? Jantar? Jack Ryan até. Jantar. Jantar o quê? O que que é Jantar? Jantar também não, Jantar não. Tem nada de Jantar. Jantar não. Jantar, Jantar. 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 Junto e misturado faz série da Globo, tá? Jamelão não é cor. Jiló não é cor. Gelo não é cor. Jantar não é cor. Jambo não é cor. Eu sabia... Eu sabia que o Vinha tava mentindo. Não tem cor com Jota. Aí. Aí tu mente e me impediu... Me impediu de pensar numa coisa. Jantar não é cor. Jantar não é cor, rapaz. Jambo é cor, rapaz. É verdade. É cor, meu Deus. Ah, então goiaba também é. Já vai fruta, já vai fruta. Alguém botou juventude? Eu botei juventude. Ah, mano, eu te odeio tanto, 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 tanto. Eu te amo, eu te amo, tia. Desculpa, me chamada. Eu tô jogando sozinho aqui, sem ajuda de ninguém. Joelho e jugular. Ajuda de ninguém, só do chat. Ah, esqueci de Joanete. Quer ajuda no chat, cara? Não dá tempo. Se eu fosse parar pra analisar o chat, eu ia preencher três coisas. Jacarepaguá mandou beijão. Jacarepaguá. Aê. Janguru. Jango quadros? É de Jango com D. Janguru tá certo. Janguru é uma personagem, tá certo. Jerry, tô ligado. Tá bom, tá bom. Eu vou aceitar Janguru, eu vou aceitar. Acho que tem o Jango com D. Jango não, Jango não. Jango lá é Jango. Jango. Joia Jornal, Jarro, Jorge. Jorge, boa. Jorge é um objeto irado. Janela não é objeto também não. Janela não é joelheira. O que que é joelheira? Ah, joelheira pro joelho. Janela e Jorge. Acho que eu botei o Jorge. Boa. Jaguatirica. Alguém botou Jaguatirica? Não, eu botei Javalinho. Ninguém botou Jaguatirica. Janguru de novo. Janguru em animal é brincadeira, hein. Não pode janguru. Eu defini o janguru no lugar errado. Eu coloquei como animal. É, tinha lugar pra ele. Jennifer Aniston, Julia Lemaitz, Jorge. Quem é Jorge? É do Jorge e Matheus. É do Jorge e Matheus. Ah, não. Me convenceu. Valeu não. O quê? O que que não valeu? Jô? É o Jô. Jô, Jô. Valeu todos, valeu todos, valeu todos. Jamiroquai é banda, não é não? Jamiroquai é banda. É? Então tirem, 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 tirem. Jamiroquai é banda. Ah, não. Eu já fui. Eu já tinha votado. Joalheiro, jornalheiro. 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 O que que é um janteiro? Janteiro. Janteiro. O que faz um janteiro? Eu perguntei. Janta. Ele faz a janta. É um profissional de janta, isso? Tá bom. É um profissional de janteiro. Entendeu? Eu quero ser um janteiro. Joelho de porco de loja. Boticaba, com um O. Putz inglês. Janta. 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 Comida. Janta. Comida. Comida, pô. Comida com C. Comida. Jumanji, cara. Como é que eu não pensei em Jumanji? É Diango Livre. Diango Livre. Diango Livre. É com D, ditado. Júnior era o quê? Júnior era aquele filme do Schwarzenegger. Júnior era aquele filme do Schwarzenegger. É você. Ah, verdade. Não tem nenhum. Com o Belder Vito. Aí alguém escolheu o do Júnior. Olha, fiquei em quarto, gente. Ai, que bota. Primeiríssimo. Cara, o Vito me passou. Por que que a... Por que que a Samantop tem um BR do lado? Parece que ela é verificada. Não, é porque no meu Twitter tem a bandeirinha do Brasil aí. Ele pega BR. Ah, tá. Achei que você fosse verificada como brasileira. Vai, Bruno, Bruno, Bruno. Vai, Bruno, Bruno. Vencedora. Bora que eu tô jogando sozinho aqui, pô. Sem ninguém. T. Mo, T. Objeto. Tatu. Tatu animal. Tatu não é objeto, é animal. Objeto com T. Tênis. Cor. Filme. Ta... Trã... Trã... Todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico. País. To... Que Toronto vida. Taiti. Profissão. Tesoureiro. Comida. Tapioca. Série. Ta... Tro... Ta todo... Todo... Tu... Te... Lasmore. Personagem. Personagem. Não, não vale artigo. Personagem. Tom... Tatu... Tomás... Personagem. Celebridade. Tom... Personagem do Tom... Tom e Jerry. Celebridade. Thomas... Thomas Edson. Tom Cruise é bom também. Time esportivo. Ta... Tom... Tom Benci. Parte do corpo. Tra... To... Tronco. 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 Cor e série. Série. Tore... Tu... Stop da Guru. Isso foi muito rápido. Eu quero ver que cor... Que cor do T. Esbarrei aqui. Esbarrei no mouse. Ah, ela esbarrou, gente. Ela preencheu tudo e esbarrou no mouse. Não, eu juro por Deus. A minha tinta... Ah, a minha tinta. A minha cor, por exemplo... Tinta não é objeto, tá? É uma lata de tinta. Ah, é. Tinta não é objeto, não. É uma lata, pô. Pô. Não, mas tem tinta. Que... Terracota? Turquesa é azul. Azul é turquesa, gente. Turquesa, sim. Turquesa, sim. Turquesa, não! Terracota, né? Nem. 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 Terracota. Nem. Eu deixei Terracota. Terracota, né? Eu deixei. Vocês estão de brincadeira comigo. Terracota, sim. Tudo por um popstar, amor. Botei em sua melagem, Felipe. Mandou bem no Tudo por um popstar, moleque. Era tempo que o Glória. Ó, Ragnarok, eu botei. Tá valendo, tá valendo. Todo mundo tem pânico, muito bom. Tá valendo. Vai, Bruno. Nossa, nem pensei em Titanic, velho. Valeu lá, Bruno. País. Tá valendo. Taiti? Pois é, eu botei, mas depois eu fiquei pensando se era país ou não. Deixa eu confirmar aqui. É a maior ilha da Polinésia Francesa. É... Não é país não, hein? É, não é não. Podem tirar, então. Ah, não deu nem tempo. Taruador? 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 É o de que, gente? Taruador? Taruador, sim. Taruador, não. Taruador não é. Taruador. Taruador. Tecladista, né? Tecladista, né? É, é, é. É. Quem toca teclado… Sabe por quê que é profissão também? Tem um monte de banda aí que tá te… Tapioca, tangerina, tatu. Quem come tatu? Ah, tem certeza. Tem certeza. Comer tatu é bom. É, é outro sentido, mosca. Hã? A música fala outra coisa em relação a tatu. Ô, mosca, você realmente acha que o efeito colateral de comer um tatu… É dor nas costas? É a liberdade dor nas costas, cara. Pode tirar The 100. E Time 2. E o que que é Time 2? Eu, hein? Tartaro Gaminho. Tartaro Gaminho é feriado? Tem feriado? Tem desenho, tem desenho. Ah, tá. É uma série animada. Personagem. O meu é do Tom e Jerry, tá? Timão, Tony Stark… E Túlio Maravilha? Não é personagem, não é personagem. Quem é Tiago? Tiago. Como não é personagem se o nome dele é Maravilha? Quem é Tiago? Quem é Tiago? Não valeu. Não valeu. Não respondeu. Túlio Maravilha é personagem fino. Não é Túlio Maravilha. Aí, só eu que pensei em Thomas Edison. Uuuuh, como ele é intelectual. Intelecto aqui. É só eu pensei em Tony Hawk. Tony Hawk mudou bem, moleque. Mudou bem, Bruno. Mudou bem, Bruno. Mudou bem, Bruno. Tony Hawk foi maneiro. Gostei. Viu? Tatu, Tamanduá, Taturana não é um animal, hein? Aranha. Taturana é lagarta. Taturana? É lagarta, cara. Taturana é animal, sim. É, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, eu já votei não. Foi mal aí. Tá bom, tá bom. Tá certo, é lagarta. Boa, Taturana é? Tombense. Tombense? Ah, não lembrei do Twitter, cara. O que que é Tombense? Saco. Um time de futebol. Um time, um time. Tá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, aí tá. Ali seria 13 no lugar de 13. É, vem. Tireoide. Teta. 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 Teta vai valer? Teta vai valer? Não, não. Peraí, peraí. Se valeu mama, não vai valer teta por quê? Mas mama é câncer de teta ou câncer de mama? É exame de teta ou exame de mama? Depende de qual braço você quer ser. Aí, câncer de teta é vacilo, mano. Porra. 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 Olha o palavrão! Ai, ai! Ai, Deus. Vamo pra mais uma. Meu Deus, a guru tá chegando comigo. Faltam duas. É, impossível te passar, Samanta. Falta cinco pontos, guru. Oi? Falta cinco pontos. Falta cinco, mas ela sempre passa mais também? Depois? Vambora, falta dois. Pô, eu fiz menos que você. Aconte o mesmo que o Felipe. Bora, amor. Mostra seu poder, amor. Vê. Vê. Comida. Vatapá. Celebridade. Vê. 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 Vera Fischer. Boa, amor! Profissão. Vê. Vê. Hã? É, é profissão. Filme. Vá. Vê. Vendidos. Vem. Vá. Volta. Volta pra casa. Série. Vá. Vê. Ah! Time. Vasco. País. Vlá. Vá. Vaticano. Parte do corpo. Vé... Vértebra. Vértebra? É, pode ser. Vértebra. Personagem. Vera. Verão. Animal. Vaca. Cor. Verde. Série. Ve... Objeto. Vaso. Série. Vantagem. Va... Vate... Vole... Ah, Vingadores, amor. Mentira, mentira. Que ótimo! Que coisa. Eu te odeio, Samanta. Vagem é com G, hein. Vagem é com G. Vagem é com G. Vaca tolada também, não. Vaca tolada é comida sim. Vaca tolada é comida sim. Quem é Vavá? Vavá. Ah, o Pagodeiro. É Victão ou é Vitão? Vitão. É Victão. Não é Victão, não. Não. E quem é a Victória B? Não é a Victória B. Mas é que ela deu top. Então, pronto. Não deu tempo, não conta ponto. Mas é a B, pô. Victória B. Vimpostor, cara. Vimpostor. Vimpostor em profissão. Aí, cês tão de brincadeira. Vistoriador. Aí, cês tão roubando, hein. Vistoria, tá certo, né? Vistoriador. Eu botei Vendedor, pô. Me respeita. Tá bom, eu deixei Vistoriador. Botei Vatílio. Vai, Bruno. O Bruno não liga pra quem? Eu lio assim, filme. O Vento levou, tá certo. Vamos acampar. Eu botei o Vento levou porque o E e o O não vai. Tá certo. Aceitem aí o Vento levou. Velozes e Furios. Vamos acampar. O que que é vamos acampar? Não fui eu dessa vez. Lucas Neto acampamento. Série, Van Helsing. Série, eu vi. Vinha uma série. É, verdade, verdade. E Van Helsing, tem série? Tem, tem. É Netflix. Objeto, vaso, vassoura, violão e velo. Tá, isso foi mole. Esse foi bom. Eu não botei, não deu tempo. Vi. Cor Vi. Beleza. É, depois de um momento eu passei a preencher Vi. Violeta é lilás, mas tudo bem. Não, foi. Violeta é cor. Animal Vi. Gostei desse animal Vi. Eu botei vaca, não fui osso não. É, também botei vaca. Estratégia boa pra preencher tudo e depois dar estoque. É. Mas já falou que ia ser desclassificado. Parece que até esbarra no botão, sem querer. É, não fui eu. Vi não é personagem. Vi não é personagem, não. Vavá é do... Sai de baixo. É, verdade. É verdade. Davava tour. Ah, eu fiquei mal orgulhoso de pensar em Vera Verão, mano. Muito bom, muito bom. Jorge Lafon. Vi de novo. Vi! A pessoa nem... Nem quis jogar. Eu falei que depois de um tempo eu preenchevi em tudo. Caraca, ninguém pensou na cor vermelho, gente. Verdade. Nossa. Verdade. Não deu tempo. VINLÂNDIA! VINLÂNDIA. Não, fui eu. VINLÂNDIA, cara. Foi tudo eu. Foi tudo eu. Foi eu. Varize, Varize não, gente. Olha só. Varize vale sim. Varize vale sim, pô. Olha só. Tecnicamente, vi uma parte do meu corpo. Ah, tá bom. Tá bom. Nossa, fui muito mal nessa, cara. Vocês acabaram. Péssimo também. Última rodada, hein. Última rodada, hein. É, agora é a última. A Samanta para a jogo, ó. Bruno fez zero, todo mundo, cara. Como é que o Bruno fez zero pontos? Bruno? Ih, ele... Bruno caiu? Ih, o Bruno caiu. Ih, o Bruno caiu. Ah, não. B. B de bola. Time esportivo. Botafogo de Ribeirão Preto. Filme, que eu vou botar. Filme. Barrados no baile. Série. Barrados no baile. Teve filme e série. Animal. É... Boi. Boi. Personagem. Bo... Ba... Be... Personagem. Bró... Brã... Billy... Biriba. Biriba é um personagem do Botafogo. Profissão. Bar... Bu... Barista. Barista? Boa, amor. Comida. Bola... Bolo. Celebridade. Bo... Be... Bruno Correia. Parte do corpo. Ah, Bruna Gomes! Ela vai me matar que eu falei no primeiro. Parte do corpo. Braço. País. Baraguai. Brasil. Objeto. Bucha. Cor. Branco. Ganhei! Stop! Queira vez eu consegui. Basco da gama não. Basco da gama. Basco. Bota... Aê! Bota... Pode tirar Botafogo campeão, porque botaram só pra ganhar 10 pontos, pode tirar. Bagantino também, tá, que é Braga. Botafogo SP tá ali. Não, ô ô ô ô ô, Botafogo SP é time. É time, é time, é time, é time, cara, nossa, nossa. Botafogo SP é time, até eu sei isso. Bom filho? É um filme. Batman Begins, foi errado, eu sei. Batman Begins, ele fica implorando o filme inteiro. É, o Batman tá tendo acordado. Ô Felipe, é bom o Felipe, porque o nome do filme é o... Tá bom, tá bom. Tem série e filme, tá, Barrados no Baile. Só você sabe. Barraco é programa, não. Barraco? Peraí, Barraco eu não tinha vi na série, não. Não é série, não. Não é série. Programa. Bróclin 9. Não, gostei do Bróclin... Ah, eu não desmarquei, Bróclin 9, mano. Eu não compro muito 9. Boi, baleia orca, pode tirar baleia orca. É orca só. Até porque a orca não é uma baleia, só pra deixar claro. É um golfinho. A orca é um golfinho. A orca é um golfinho. Brulo é personagem. Aí, quem botou Billy Booth, eu fui eu. Mosca, parabéns pela puxação de saco, parabéns mesmo. Quem é Barry B. Benson? É o Abelha do B-Movie. Caraca, nossa, eu achei esse filme tão ruim que eu não lembro de nada. Eu vou lembro de um. Cara, essa vai ser minha caída, eu vou perder. Profissão. Boleiro. Boleiro? Boleiro faz bolo. Boleiro faz bolo. Ah, tá, boleiro faz bolo. Baleiro é o que vem de bala. Ah, pode crer. Barista faz café. Barista faz café. Barbeiro faz sapato. Tô ferrada. Barbeiro dá doença de chagas. Barbeiro dá doença de chagas. Barbeiro dá doença de chagas. Ó, bergamota, dá uma forçada braba, hein. Tá bom. Quem mora no sul? Quem mora no sul? Forçada braba. É, tu mora no sul, tu? Não, é, mas eu não moro aqui. Tá. Tangerina. Tinha escrito no sul também. Bruna Gomes. E eu que escrevi Bruno Corrêa antes de Bruna Gomes, ela tava do meu lado. E eu tive que... Boa! Ela desceu depois disso. Vai dormir na piscina hoje de novo. Me ferrei. Bruno Garcia, eu não conheço. Quem é Bruno Garcia? É sim, ator da Globo, pô. É sim, ator. Eu conheço o Barbra Streisand, a gente tem meu parabéns. Tá sem cultura. Barbra Streisand é muito bom. Barbra Streisand. Braço, é braço, tá? Bolso, parabéns! Bolso, mas sacou! Bolso! Cara, o palco de cheio aí tem bolso. Quando a minha calça rasga, eu vou no hospital. Caí, caí. Bolso! 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 Opa, Bangladesh não é país, hein. Não é não. Birmania? Que isso? É sim, é sim. Bangladesh é país. Bangladesh é país. Ah, pô. Oi, burro! E Birmania? Birmania é país? Birmania é país, é, é, é. Caraca, eu jurava que Bangladesh era cidade. Putz, eu fui. Buxa, bacia, boia, batedeira, bracelete, bola, bijuteria. Caraca, não é possível. O que que não é possível, Kleber? O Kleber tá bolado. O Kleber tá bolado. Cara, eu fiz três pontos agora. O Kleber tá boladinho. Não, eu tô ferrada nessa, eu vou ver que a Guru vai me passar, né? Aê, eu acho que Birmania, eu acho que Birmania não é país, hein. Não. É Mianmar. Ah, mudou de nome. Mudou de nome, não existe mais Birmania. É Mianmar. Cê não aceitaria o nome. Caraca! Putz, Sam, eu acho que eu não te passei não. Não, eu não te passei. Nossa, mano. Vou dormir muito feliz. Caraca, o Mosca fez 100 pontos, velho. Caraca, botei só porque eu fiz os olhos. Eu ganhei. Caraca, mesmo top 3, eu não ganhei. Mesmo top 3, isso não é coincidência. Eu sou mascaína, não é? Eu sou mais de vice. Eu novamente fiquei em 4. Tá certo. Eu queria dizer que dessa vez eu não fiquei em último, obrigado. Perdi o Brunozinho, depois da minha rodada. Kleber ficou em último, o Bruno conseguiu ficar em antepenúltimo. É, eu queria dizer que eu roubei um pouquinho. Porque... A Bruna tava aí, né? Meu cérebro, meu cérebro realmente parou de funcionar ali naquela hora que eu falei. Eu já não tava conseguindo pensar nada. E a Bruna tava vendo a live e veio aqui pra cima e me ajudou. Eu acredito que o Bruno também deve ter contado com a ajuda da Mirella e outras pessoas também. Não, olha só. A Mirella me ajudou. Não, eu tô sozinha. Eu tô sozinha. Ela me ajudou da metade pro fim, a Bruna. E realmente fez diferença, ela me ajudou bastante. Eu só queria deixar claro porque eu não roubo e fico quieto. Eu roubo e falo. Eu tô sozinho aqui, não tem como roubar. Entendeu? Sozinho. Oi, galera. É que quando eu não vou falar... Não, não. Podem sair. Podem sair. Podem sair. Podem sair. É Birmânia país. Cara... Mas é Mianmar também. Eu botei Birmânia aqui, apareceu Mianmar. Botei Birmânia no Google. É, então, Mianmar ou Birmânia. Antiga, antiga Birmânia. Mianmar, antiga Birmânia, é uma nação do Sudeste Asiático. Ou seja, mudou mesmo. Você tá olhando aonde? Eu tô olhando a Wikipédia. Se cair letra U, você não vai aceitar a União Soviética? Aceita a União Soviética. Você tá maluco? Tá maluco, né, gente? Não. Eu acho que não. Claro que não, cara. Você é louco. Vai valer a Yugoslávia também? Ué, por que não? Porque não é o país mais, caramba. Mas já foi o dia, pô. Ah, tá. Então, eu vou botar aqui, é... Como é que é quando... Pangeia. Já... Pô, pô. Caraca. Gente, vai no Unifórnio. Ai, Deus. Bom, gente... Unifórnio, não. É... Eu gostei bastante dessa live, me diverti horrores. Quero fazer mais lives jogando jogos alternativos, pro canal não ficar dependente de Among Us. Aliás, caraca, o Pedro Rodrigues doou 3 mil ARS. Que moeda é essa? É argentino, é isso? ARS. Caraca, mano. O peso argentino... O peso argentino tá valendo 7 centavos. Caraca. Caraca, velho. Caraca. O que que aconteceu? É o momento de viajar. Com a moeda argentina, mano. 3 mil... 215 reais. 215 reais, é um bom valor, óbvio, mas... Que que aconteceu com a moeda argentina, caraca. Meu Deus. 7 centavos. Bom, é... Muito obrigado, galera que participou. Pra quem assistiu também, tamo junto. E é óbvio que a gente não vai parar de jogar Among Us, tá? Vão ter outras lives de Among Us, mas eu quero que cês se acostumem a assistir todo tipo de live aqui do canal. Não só Among Us. Que cês passem a ter esse hábito de assistir, porque eu quero jogar vários jogos diferentes. Quero poder fazer vários jogos. Inclusive, jogos que eu vou jogar sozinho, às vezes, não vai ser nem com a Netolab. Então, se acostumem a assistir, mesmo quando não for Among Us, porque eu prometo que vai render muita risada pra vocês. Tá bom? Eu podia jogar The Last of Us 2 em live. É, eu tô pensando em jogar The Last of Us 2. Em live? É, em live. Eu acho que não, hein. É, vou pensar nisso. Então, valeu, galera. Beijo grande pra todos, tamo junto. Tchau, galera. Tchau, 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 tchau.